Olá, amigos! Bem-vindos ao Portal Espiritualidade, Simplicidade e Consciência. Estamos, então, hoje aqui com mais um curso gratuito no canal. Hoje vamos trazer dois grandes conhecimentos e uni-los aqui nesse nosso curso, que é o conhecimento da Psicologia Analítica Jungiana e o conhecimento da Filosofia Hermética. Eu sempre tive vontade de juntar esses dois conhecimentos. Pesquisei no Google, no YouTube, se alguém já tinha feito isso antes. Não achei ninguém juntando esses dois grandes conhecimentos. E eu sempre tive a impressão, ao ler Jung, ao ler conteúdos junguianos, de sentir um pouco da Filosofia Hermética no pensamento junguiano. E também, ao estudar o Hermetismo, sentir um pouco da ideia de Jung. E aí eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Afinal, o Jung, ele tinha contato com as Ciências Ocultas e o Hermes é considerado o pai das Ciências Ocultas, da Astrologia, da Alquimia. Jung se relacionou com todas essas Ciências e a gente consegue compreender muito mais uma Filosofia estudando a outra. Eu considero Jung uma Filosofia, porque é muito mais do que uma Psicologia apenas, de abordagem clínica, terapêutica. É uma visão de mundo. Então, a verdade é essa. Você estudar Jung é você descobrir, digamos, as camadas profundas do seu ser. É você descobrir a realidade psíquica da construção da vida. Então, a abordagem que ele traz, inclusive já gravamos outros vídeos aqui no canal, temos dois cursos, na verdade, tanto do Jung como do Hermetismo. Eu recomendo vocês assistirem esses cursos antes de vocês virem para esse, para vocês compreenderem isoladamente, para juntar agora aqui com o curso. E, assim, são ótimas Filosofias, ótimos pontos de vista, né? Então, vamos começar essa ideia da junção do Jung e do Hermetismo. Eu pensei em colocar Hermetismo em Jungiano, mas aí eu não. Esse nome talvez não soe muito bem. Vamos colocar Jung e Hermetismo que fica melhor. Então, vamos começar aqui. Nossa primeira percepção, né? De Psicologia Jungiana mais Hermetismo. Será que funciona? Qual a proposta do curso? Exatamente auxiliar nos estudos, tanto da Filosofia como da Psicologia. Ajudar no entendimento da dinâmica oculta da vida e da alma. Psicologia é estudo da alma. A dinâmica oculta seriam as leis da natureza, as leis do universo. Isso está presente muito no Hermetismo. E vocês vão perceber que tudo o que é falado no Hermetismo vai bater muito com a visão Jungiana. Gerar novas percepções e insights sobre a realidade em que vivemos. E, por último, mas não menos importante, ampliar a consciência e o amor com tudo e todos. Talvez esse seja o mais importante. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é uma famosa frase do Carl Jung que a gente começa o nosso curso. Mas quem foi Carl Gustav Jung? Eu coloquei bem resumido aqui para a gente ter uma ideia. O Jung foi um psiquiatra suíço, fundador da Psicologia Analítica. Ele desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Lembrando que o arquétipo, alguns conceitos já existiam, mas o Jung pegou para desenvolver na sua psicologia. Então, a gente já tinha Platão falando do plano das ideias, do mundo das ideias. O Jung colheu de muitos teóricos, muitos filósofos também, para criar a sua ideia. Demonstrou forte interesse nas ciências ocultas e no universo esotérico em geral. Astrologia, alquimia, tarô, taoísmo, etc. Então, principalmente a alquimia. O Jung mergulhou de cabeça na alquimia. Ele próprio comenta sobre ele ter experienciado a fase nigredo, ele ter passado pelas operações. Ele se infiltrou muito nas imagens alquímicas. Ele observava as imagens alquímicas e associava com sonhos que os pacientes traziam para ele. Então, você falar do Jung, que foi esse cara com uma personalidade introvertida, um cara bem imaginativo, fantasioso, que gerou toda essa abordagem, é você falar também de um grande ocultista, querendo ou não. Então, muitos consideram o Jung como um alquimista. Eu não diria que o Jung é um alquimista, ou ele foi um alquimista, mas ele se desenvolveu muito dentro dessas ciências. Aqui a gente tem alguns livros que eu coloquei. Primeiro deles, esses três primeiros são livros de seguidores do Jung. O Murray Stein, ele escreveu O Mapa da Alma. Inclusive, o curso que a gente tem aqui no canal é um curso do Mapa da Alma. É muito interessante a abordagem desse livro. É uma introdução, na verdade, dos conceitos de Jung. A gente tem Jung e Astrologia, Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica. E para você que tem um interesse realmente profundo, tem uma graninha extra no bolso, a obra completa do Jung, que é essa daí, no canto da tela, é realmente incrível. Normalmente, quem compra mais essa obra aí são psicólogos, ou quem entra na faculdade já com direcionamento junguiano, aí compra a obra, mas é bem legal, bem interessante. E quem foi Hermes Trimegisto? Vamos ver sempre as duas faces da moeda. Primeiro, a gente viu Jung e agora Hermes. Quem foi Hermes Trimegisto? Na verdade, o Hermes foi uma figura, uma figura misteriosa do Antigo Egito, que na teoria, na verdade, era um legislador e um filósofo. Hoje, a ideia que mais se concentra de Hermes talvez seja a ideia de que ele era um filósofo mesmo. Teve sua contribuição registrada através de obras que explicavam a sua filosofia, que é o Hermetismo. Para os gregos, era Hermes. Para os romanos, Mercúrio. E ele é considerado o pai dos grandes mistérios. Era nomeado de três vezes grande. Muitos dizem que ele, na verdade, nem existiu. Então, assim, muita gente bate na tecla de que Hermes não existiu, de que, na verdade, o Hermetismo foi criado por um conjunto de seguidores, de adeptos mesmo, que receberam instruções de, digamos assim, uma figura extrafísica. E aí, eles criaram o Hermetismo. Muita gente fala de que não, de que realmente existiu uma espécie de encarnação de uma figura que era o Hermes. Essa figura foi como se fosse ali o que deu início a todas as filosofias ocultas, as ciências ocultas, as chaves de autoconhecimento, astrologia, numerologia, alquimia em geral, geometria, a chave geométrica, metafísica em geral. Mas a gente tem aí diferentes opiniões. Se fosse me perguntar se eu acredito, eu acredito de que sim, de que existiu uma figura mesmo, existiu alguém que trouxe essa iniciação aí para o pessoal, e aí o Hermetismo foi se desenvolvendo. Aqui eu coloquei a Tábua de Esmeralda, que é um manuscrito que praticamente é como funciona a dinâmica da vida através de uma espécie de percepção do Hermes, e isso na teoria teria sido canalizado. A gente tem aí o Caibalion, que é o mais basicão, é um livro resumido do estudo da filosofia, Corpus Hermeticum também é muito bom, e eu coloquei ali o canal Nova Acrópole Brasil, porque a gente tem na Nova Acrópole uma palestra da Lúcia Helena Galvão, do Livrinho Caibalion, associado também com a filosofia. Então é muito legal essa palestra, recomendo demais você dar uma olhada lá, na Nova Acrópole, nesse canal, que eles têm uma palestra do Caibalion. Então vão ver essa palestra, depois volta para o curso, mas é muito bom mesmo. E como vocês estão vendo, a figura do Hermes é muito mais abstrata do que a do Jung, do Jung realmente, ele foi ali um cara e tal, do Hermes a gente nem sabe se ele existiu, mas gerou uma grande pegada, então é aquela coisa de você ver o cara pela pegada dele, a gente tem aí no Hermetismo um grande pensamento, uma grande abertura de consciência. O Três Vezes Grandes pode ser representado pelos três aspectos em um só homem. A gente tem o feminino, o masculino, a gente tem a união perfeita desses dois, e a grande obra, a grande manifestação ali dele na vida. Então bem interessante. Vamos por partes. Aqui eu separei tanto o lado do Hermetismo como o lado da psicologia junguiana. No Hermetismo a gente vai estudar aqui os sete princípios, que são as leis herméticas, a ideia do todo, alguns axiomas, e na parte da psicologia a gente vai ver a psique e o seu funcionamento, a energia psíquica e o self, os arquétipos e os complexos. Aqui eu coloquei a cara do Jung com o corpo do Hermes. Então primeiro de tudo, vamos dar uma olhada agora nos sete princípios. Lembrando de que a gente vai ter esse curso dividido em algumas partes, para não ficar muito carregado, a gente vai dividir em algumas partes, e nessa primeira vamos ver aí os sete princípios. São as sete leis herméticas, são leis universais, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causalidade e gênero. Então a gente já trouxe aqui no canal muito sobre essas leis, e podemos compreendê-las todas juntas. Então assim, se eu falo de vibração, eu estou falando também de mentalismo. Se eu falo de ritmo, eu estou falando de polo, eu estou falando de causalidade, eu vou falar de gênero. Então todas essas sete leis, elas estão conectadas. Eu acho que para uma grande lei funcionar, ela precisa estar fazendo parte de um conjunto, digamos, estruturado de funcionamento. Então nenhuma lei anula a outra e todas se complementam. E para se desencadear, digamos, um pensamento estruturado, você precisa das sete leis. Se você tirar uma dessas leis, aí tudo cai, todo o universo cai, todo o universo se desmonta se você tirar uma lei dessa. Então é muito interessante isso. E claro, as sete leis, elas são aplicadas tanto para o nosso universo interno, como para o universo externo. Então aqui a gente tem essa visão do microcosmos, do macrocosmos, que a gente não vai se estender tanto nesse curso, mas é essa visão muito profunda de que tudo pode ser ali repercutido dentro dessas sete leis, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre as sete leis universais, tudo começa na mente, né? Então é como se fosse essa visão de que tudo é mental, essa é a primeira lei, o mentalismo. Então tudo que eu quero fazer na minha vida começa na minha mente. Eu quero ter um trabalho tal, eu tenho que pensar, eu tenho que mentalizar eu trabalhando. Tudo começa na minha mente, né? Pô, eu quero fazer uma faculdade e comprar uma casa depois, né? Então você tem que mentalizar você ali passando no vestibular, você tem que mentalizar você nessa casa. Eu quero ter filho, você tem que imaginar você ali com um bebê no colo, você tem que imaginar, tá? Então a gente tem a imaginação como o princípio, digamos assim, o primeiro princípio da mente, o princípio ativo da mente, é você dar ação para essa imagem que está se criando no seu campo mental. Então tudo começa na mente, tá? Se a gente for estudar psicossomática, por exemplo, a gente vai ver que tudo é mental. Então você pensa assim, pô, o estresse, né, uma pessoa que é muito estressada, ela pode ter queda de cabelo, né? E você pensa, pô, o cabelo, ele é uma parada física, o estresse é um negócio psíquico, como é que isso se interliga? É porque tudo começa na mente. Então o início de tudo é na mente, se isso for sustentado, vai chegar na vida física, porque na verdade o hermetismo, ele fala de que todos os planos, querendo ou não, são a mente, né? Todos os planos pertencem a uma grande mente. Só que eles se modificam através da visão química, através do movimento atômico, através das diferentes vibrações, diferentes ondas. Então a minha mente, ela se conecta com a minha vida hoje, né? A minha vida física hoje. Porque o cérebro, ele vai ali, através de um padrão de pensamento, liberar hormônios, que vão liberar químicas no meu organismo, que podem gerar doenças ou não. Tem um detalhe legal que eu queria compartilhar com vocês, que é essa fotografia aí que eu botei, de uma visão alquímica, medieval, astrológica, do ser humano comparado aos doze signos. A gente tem no estudo da psicossomática, de que quando uma coisa é sustentada na mente, um padrão, aquilo se torna psíquico, na verdade está fazendo parte do psiquismo daquele indivíduo, e isso vai acabar gerando respostas, manifestações físicas. E a gente sabe de que os doze signos são como se fossem, digamos, pontos psíquicos, e cada parte do corpo representa um signo. Então a gente tem cabeça, pescares, pescoço touro, ombros gêmeos, e daí vai se prolongando. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa ali que teve câncer de mama, tem pedras nos seios, aí você olha, os seios é o signo de câncer, que fala de nutrição e maternidade. Se você vasculhar com essa pessoa, esse tema na vida dela, nutrição, maternidade, como é que está a sua ligação com sua mãe? A gente vai entender que a mãe é um arquétipo. Como é que está a sua relação com esse tema da vida? Pô, a minha relação está mal. Então você pode acabar desenvolvendo uma questão no seio, é o vínculo que você tem com esse passado, tanto que o caranguejo que é o câncer, ele anda para trás. Então é um simbolismo que existe no caranguejo manifestado. E todos os animais, eles são assim. Inclusive, isso acontece no plano maior. O planeta, ele foi pensado. Os animais foram pensados. Existe uma mente ali pensando, eu quero fazer o cachorro peludo, eu quero fazer aquela árvore, meio que assim, eu quero fazer o céu azul, eu quero fazer aquilo daquele jeito. Então, a gente pode entender que não só a vida é uma interpretação da nossa mente, como também as coisas funcionam com o pensamento. E que bom, que bom que funciona assim, porque a mente é um universo que tem muitas probabilidades. Se você pega a neurociência que estuda bem o cérebro, o cérebro é um universo. Então, olha quanta coisa você consegue pensar. e você está existindo nesse pensamento, caso você sustente, aquilo pode acontecer, simbolicamente ou não. Depende do padrão de realidade. Por exemplo, você, na matéria, pode pensar em voar, mas aquilo vai se coagular como símbolo. Talvez você viaje para uma cidade, você pegue um avião, não necessariamente vai ser literal. Então, a gente entende de que através do símbolo, aquilo que está na ideia, ele passa para a manifestação, mas o símbolo, ele vai corresponder. E aí a gente tem a nossa segunda lei hermética, que é a correspondência. A mente cria no plano das ideias e elas se manifestam no plano material. Até aí tranquilo, queria ter uma casa, aquilo vai se manifestar. Aí ele fala assim, se eu consigo, na verdade ele não, eu que quis botar esses textinhos. Se eu consigo simbolizar a manifestação, eu posso me conectar com a ideia. É o negócio do caranguejo, o caranguejo que anda para trás, o símbolo do câncer, o caranguejo que fala sobre o passado. As constelações foram criadas com histórias, com mitos. Então você tem muito essa questão da simbolização. Toda vez que eu pego uma coisa simplesmente manifestada como uma forma, uma figura, quando eu começo a simbolizar sobre aquilo, eu me conecto com a ideia que está por trás daquilo. Então você pensa assim, por exemplo, as grandes pesquisas esotéricas, elas fazem parte dessa correspondência. imagina assim, de que o construtor do planeta criou o elemento fogo, e aí ele pensa assim, eu quero que o ser humano entenda a minha ideia por trás do fogo. Então o fogo vai existir, mas esse fogo pode ser usado de duas maneiras, tanto para fazer uma coisa boa, como para fazer uma coisa não tão boa. O ser humano, o homem, ele pode pegar o fogo para se aquecer nos dias frios, ou ele pode pegar o fogo para fazer queimadas, para acabar gerando armas, combustão ali que vai explodir cidades. Então você vê que a matéria em si precisa do símbolo, a pedra precisa da filosofia. Então a gente tem essa percepção de que através da maneira que eu simbolizo a matéria, eu consigo me conectar com a ideia. Por isso que para eu acessar o meu espírito, que é a ideia por trás do corpo, eu preciso do símbolo. E esse símbolo muitas vezes é relacionado com a alma, é relacionado com essa capacidade de eu simbolizar a simples manifestação. Então quando a gente fala de correspondência, a gente está falando de analogia. E a analogia é diferente de alegoria. Quando a gente fala de analogia, a gente está pegando, por exemplo, uma coisa e dizendo que ela pode ser como outra coisa. Aí tem a frase assim como em cima, embaixo. E esse como, existe uma ligação. Então existe o em cima e existe uma coisa que conecta o em cima com a coisa que está ali embaixo. Que é diferente de alegoria, que é uma imagem mais solta, uma visualização solta. Tipo a alegoria da caverna de Platão. Não é que literalmente estamos numa caverna, mas isso é uma filosofia. Ele solta no ar para você pegar aquela ideia e fazer uma alegoria. mas a analogia tem essa relação. Existe um fator, um fator ali intermediário entre uma coisa e outra. Então muito legal isso aí. Muito legal. Vibração. A vibração vai dizer que na verdade tudo vibra, tudo está em movimento. Até as coisas que parecem que não estão em movimento, elas estão se movimentando ao nível atômico, molecular. Tudo possuem um campo eletromagnético, uma energia própria. E a vibração é a energia em movimento, é o trabalho. O trabalho é a energia. Que gera a passagem, que a gente chama de coagulação, da ideia para o mundo material. Então você vai ver assim, por exemplo, eu quero ter uma casa. Beleza, a casa está existindo no campo da ideia. Como é que eu vou fazer essa casa chegar no campo da manifestação? Eu vou precisar ativar o trabalho, a energia. Eu tenho que mover o meu corpo, eu tenho que mover ali a minha organização que eu vou fazer para gerar aquela casa, eu tenho que pegar no tijolo, tenho que contratar alguém, tenho que ver o arquiteto e tal, para gerar realmente aquela ideia no mundo. E aí você tem isso a plano maior também. Se a gente pega a crença do espírito, o espírito, quando ele vai encarnar, ele precisa fazer um monte de coisa antes dele encarnar. Não é simplesmente assim, vou mergulhar ali na vida e tal, e vou nascer no corpo. Não. Ele precisa ter vários processos, ele precisa fazer várias coisas para ele conseguir ter essa manifestação. Porque o corpo em si é um psiquismo exteriorizado, é um psiquismo manifestado. Tanto que aí se enquadra muito na correspondência. Você pode ver o seu corpo como símbolo, as doenças como símbolo, a sua face como símbolo. No estudo da fisiognomia, você vai observar a sua face e você vai ver os padrões psicos. Muito legal isso aí. Então agora a gente vai ter a polaridade. Tudo terá dois lados. E quanto maior o equilíbrio desses polos, melhor compreendo e desenvolvo a ideia. Então isso é muito legal, porque a gente entende que não é assim, ah, o julgamento que vai gerar a percepção. Na verdade, o julgamento ele barra a percepção. Você precisa tanto entender os dois lados da vida, da manifestação, para conseguir discernir, ter uma percepção daquilo. E a gente poderia dizer de que isso é como se fosse o conhecimento. Então, por exemplo, se a gente não tivesse a percepção do errado, como a gente iria saber o que seria certo? Então, o conhecimento ele gera essa percepção de cima, tanto dos dois lados. Por isso que eu falo muito, você quer compreender mais profundamente uma coisa, se afaste dela, porque isso vai fazer com que você perceba ela de cima. Ou ao mesmo tempo, em algum momento da vida, você precisa se aproximar. mas a gente vai entender de que tudo tem os dois lados. Então, tudo vai existir em dose dupla, se a gente for se ver. Você vai fazer uma coisa, mas aquilo vai ter uma repercussão lá do outro lado. Então, tem até um filósofo que ele fala assim, escolher é excluir. Isso é meio forte. Mas, querendo ou não, não deixa de ser uma verdade, porque, inclusive, a gente até tem essa ideia no hermetismo, de que já que tudo é relativo, tudo tem dois lados, então as verdades são meio as verdades. uma frase, ela é uma meia-frase, porque vai existir uma outra coisa que vai contrastar ela. Então, por exemplo, se você escolhe uma coisa, você está excluindo, não digo excluindo, porque é uma palavra meio forte, mas, às vezes, sim, outras coisas da sua vida. Então, pô, eu quero ter uma vida no relacionamento, eu vou deixar um pouco de lado a minha vida da família, eu vou sair da casa dos meus pais para ter essa vida já em conjunto com outra pessoa. Então, Adão e Eva são expulsos do paraíso para comerem ali a maçã do conhecimento e experienciarem a outra metade da vida. Então, tem um lado luz, mas tem um lado sombra. Ativar a luz na sombra é chegar em um ponto de equilíbrio entre esse meio termo de polaridade. É você conseguir compreender a balança universal e equilibrar os dois lados. O Jung falava de que o equilíbrio dos polos é o equilíbrio inicial do processo de individuação. para você, digamos, ser um ser mais integrado. Você precisa compreender os seus dois polos. Então, polaridade, tudo terá dois lados. Ritmo. A manifestação será trabalhada dentro de um ritmo próprio e natural. É preciso conhecer os ciclos. Aqui está bem evidente. Tudo na vida vai ter um ritmo próprio. Toda ideia que se manifesta passa por processos cíclicos. Tudo é cíclico no universo. Então, a gente vai ter ali o verão, aí depois tem a primavera, o inverno, o outono. E daí, tudo é cíclico, né? Se você pega, assim, a agricultura, a gente vai ter todos os ciclos da plantação. Se você pega, assim, o seu corpo, o seu corpo, ele fica, ele passa por fases, por ciclos também. E é preciso conhecer, e aqui eu boto também uma vírgula, né? E respeitar os ciclos da vida e da natureza em geral. Então, o ritmo é meio que isso. Tudo tem uma velocidade própria. Você pega uma pessoa, ela tem uma velocidade de comer um alimento. A outra pessoa vai ter outra velocidade. Alguém vai falar mais rápido, outra pessoa fala mais devagar, a mente mais rápida, a outra pessoa tem uma mente um pouco mais centrada, mais, né? Mais ali. Até a própria ideia de humores, de temperamento. Cada um tem seu humor, seu temperamento. Então, a gente pega, assim, de que tudo tem um ritmo próprio na natureza e cada um, né? Sendo diferentes, vamos ter também ritmos próprios. causualidade. Tudo que é feito terá algum resultado, né? Então, é plantação e colheita. Esse eu acho que é o lado mais, assim, mais, assim, o resultado mais, mais, assim, certeiro que a gente pode ter. Se você faz alguma coisa, você vai colher. Se você tá plantando banana, aquela bananeira vai gerar banana e você vai pegar essa banana pra você comer, né? Então, você pode até fugir da banana, mas aí ela começa a cair e vai ficar ali no seu terreno. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você planta porque aquilo vai gerar um resultado, uma colheita. E aí, a gente viu lá em cima, tudo começa na mente. Então, a plantação é aonde? Na mente. O gênero. A ideia se polariza em um gênero, ocultando o gênero oposto. O gênero está em tudo, como uma energia de troca, lançar e receber. Então, eu vou começar um trabalho, eu tenho que ter tanto a percepção de que eu vou lançar a minha ideia pro mundo, né? Por o meu, assim, eu tenho um projeto, eu vou lançar a minha ideia, mas eu vou receber alguma coisa em troca, né? Então, eu tenho que fluir com essas duas ideias. Eu tenho que estar lançando, mas eu tenho que estar recebendo. Se eu só lanço e não recebo, aí eu acabo me polarizando, né? Eu fico meio que unilateral, apenas vendo um polo, um lado, e isso gera dificuldade, né? Porque o Jung, até ele vai falar muito sobre isso, né? Da persona e sombra. Se você mostra uma coisa, você oculta a outra. Então, a ideia se polariza dentro dessa visão do gênero, e esse gênero, ele oculta o outro oposto. Por exemplo, eu tô polarizado aqui na energia masculina, no gênero, né? Masculino. Então, o meu feminino, eu tenho, digamos, um feminino dentro de mim, que o Jung chama de ânima no cara, né? E as mulheres têm um masculino dentro delas, que seria o ânimos. Então, a gente tem sempre esse lado oculto por trás. E o equilíbrio desses dois polos, gêneros, vai gerar também um equilíbrio natural. Então, se eu tô apenas em uma coisa, já pode ter certeza de que isso, daí, em geral, não traria um equilíbrio exato, né? Então, aqui a gente tem a nossa visão sobre as sete leis dentro dessa percepção. Então, tudo começa na mente, a mente cria no plano das ideias, essas ideias se manifestam no plano da matéria. Se eu consigo simbolizar a matéria, posso compreender a ideia, me conecto com ela. O símbolo aqui seria mercúrio, né? Se a gente fosse ver na visão alquímica. Vibração, energia e movimento, que gera essa passagem da ideia para a manifestação. Tudo terá dois lados. Quanto maior eu equilibro esses polos, esses lados, eu compreendo melhor e desenvolvo melhor a ideia. A manifestação será trabalhada dentro de um ritmo próprio. É preciso respeitar e conhecer esses ritmos, esses ciclos. Tudo isso tá dentro de causalidade. Então, eu vou plantar, vou colher e a ideia se polariza em um gênero, ocultando o gênero oposto. E eu preciso sempre estar me percebendo dentro desses dois polos e gêneros, né? Que são energias de troca, lançar e receber. E aí, assim, eu consigo me desenvolver melhor com a natureza. Então, qual é a proposta hermética, amigos? É alinhamento. A proposta hermética é alinhamento. Você se alinhar, a sua centelha, né? Se alinhar com o universo em geral. e você conseguir fluir melhor na sua vida. Bom, então a gente já deu uma olhada aqui nos sete princípios dentro das leis herméticas. E agora a gente vai compreender um pouco da psique e o seu funcionamento. Como funciona a psique na visão inicial do conhecimento junguiano. Então, características da psique. A gente vai pegar esse ponto. Agora, primeiro no slide, pra depois ir lá no quadro, no quadro verde, né? Pra gente fazer um resumo bem legal também. Então, primeiro de tudo, a psique é um sistema energético relativamente fechado, cujo potencial de energia é constante. Então, a gente entende de que é um sistema, a psique, a gente pode imaginar a psique como um sistema de energia relativamente fechado. Então, existe, digamos assim, portas na nossa psique que nos conectam com o que está lá fora, né? Que pro Jung seria, digamos, os arquétipos no inconsciente coletivo. Mas a gente já vai ver isso. A energia psíquica, que ele chama de libido, ela possui uma distribuição, um fluxo natural. Então, a gente vai ter a distribuição energética da psique dentro de um certo fluxo. E esse fluxo, é muito importante entendermos de que vai ser diferente pra cada pessoa. Cada pessoa é temperada com a natureza diferente. Isso gera um fluxo diferente de energia. Cada processo psíquico possui um valor que pode ser medido pela intensidade de energia agregada a ele. Então, quando eu quero muito uma coisa, eu gasto muita energia pra ter aquilo. Então, aquilo se torna um valor pra mim. Pô, eu considero aquilo, eu considero aquele trabalho, então eu vou estudar muito pra conseguir me conectar com aquele trabalho. Lembra de vibração, né? Que faz a passagem da ideia pra manifestação, é você agregar muita energia, você vibra muito aquilo. Trabalho, energia em movimento, você faz muito aquilo. Tá? A gente vai entender também, nesse segundo tópico da energia psíquica, de que a libido, ela tem movimentos também que são, digamos, padrões pra todos os indivíduos, né? Tanto a compensação, o deslocamento, a projeção, várias coisas que a gente vai ver também que fazem parte, tá? Desse grande mecanismo que é a psique. A psique é composta por estruturas, que são como se fossem pontos, órgãos psíquicos, que estruturam e organizam a mecânica do indivíduo. Estudar esses pontos, tá? Psíquicos, é se aprofundar na dinâmica da psique. Então, na psique vai ter lá, vai ter o ego, vai ter os complexos, né? Vão ter os arquétipos, a ânima, o ânimos, né? Que são arquétipos. Então, a gente estudar esses pontos, esses arquétipos, é como se fossem se aprofundar na visão junguiana. A psique é dividida entre a parte consciente e a parte inconsciente. O inconsciente existe no nível pessoal e coletivo. Então, vai ter o lado luz e o lado sombra, tá? Imagine a parte consciente como se fosse uma ilha. Então, imagina tudo preto e aí uma ilha, né? Como se fosse assim, sabe o teatro quando tá tudo preto, aí uma pessoa vem assim na ópera e aí botam a luz sobre ela? Essa ilha, esse campo de luz, né? Esse campo luminoso, ele é como se fosse uma região central na psique. No centro da psique existe essa ilha, essa luz, essa parte luminosa. E no centro dessa luz, dessa região, existe o ego, que é a percepção do eu, administrador da psique consciente. Então, ele administra todas as informações que estão nessa ilha da nossa psique. E aí a gente vai entender um pouco mais de que essa ilha, na ideia, ela vai se clareando, clareando a psique pra fazer esse processo de individuação. Isso tudo a gente vai compreender melhor também. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer aqui no quadro esse resumo, tanto da parte do Hermes como da parte do Jung. E a gente vai começar a juntar esses dois grandes conhecimentos. Primeiro, ele comenta de que vão existir sete leis universais. Isso no Hermetismo. Lei de mentalismo, lei de vibração, correspondência, gênero, ritmo, causalidade. E aí ele vai falar de que vai existir um funcionamento psíquico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui estimular tanto o entendimento da questão psíquica como o entendimento das leis universais na psique. Então, ele comenta assim, de que a psique é um sistema energético relativamente fechado. Então, se eu fosse desenhar a psique, eu poderia desenhar como se fosse um círculo. Então, a gente pega aqui a psique como se fosse um círculo. E esse círculo, ele não vai ser totalmente fechado, ele vai ser relativamente. Então, a gente vai ter que fazer algumas aberturas aqui. Então, a nossa psique, se a gente fosse desenhar, é como se fosse um círculo. Lembrando de que a ideia do círculo é uma ideia arquetípica. Você vê que os planetas são circulares, a célula tem ali a questão circular. Então, tudo meio que tem essa ideia do ovo, essa ideia do círculo, essa ideia ali do início representando esse círculo. Então, a gente tem aqui a psique. Aí a gente entende de que nessa psique vai ter o lado luz e o lado sombra. O lado luz é o lado conhecido, o lado sombra é o lado desconhecido. Esse lado luz se concentra no centro da psique, como se fosse uma ilha de consciência. Então, a gente vai ter aqui o centro da psique e nesse centro de consciência a gente vai ter o ego. Então, o ego ele se instala aqui. Então, a gente vai entender de que o ego ele vai administrar todo o conteúdo que está consciente, todo o conteúdo que está conhecido ali na psique pela pessoa, pelo indivíduo. todo mundo, todo indivíduo vai ter uma psique. Então, esse já é uma imagem virtual para a gente compreender como funciona essa psique em relação às leis universais. Então, a primeira lei é a lei de mentalismo. E a gente comenta de que o todo é mente. De que existe antes do resultado, do efeito, da manifestação, uma mente transcendente. Então, o Jung vai falar de que existe antes ali do ego o self. e ele, inclusive, até vai comentar de que o self é a mente transcendente. Então, o self ele faz parte aqui digamos da totalidade psica. E aí, o que a gente vai compreender? O self ele vai criar a psique. E aí, quando ele criar a psique ele vai usar essa ferramenta que a psique que ele criou para se manifestar através do ego. Então, a gente vai ter o self querendo atuar na vida pelos olhos do ego. o ego ele pertence à ilha de consciência. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é de que toda energia psica ela vai sair do self. O self ele vai emanar a energia psica. Então, a gente tem aqui o self emanando sempre energia psica. E essa energia ela tem um ritmo próprio. Aí já é a ideia do ritmo. Existe um fluxo um refluxo existe sempre ali um ritmo que está acontecendo psiquicamente falando. Essa energia é a energia que a gente chama de libido. E a libido ela vai para vários lugares. O papel fundamental ali do self é administrar os comandos psíquicos e o papel fundamental do ego é atuar tudo aquilo que ele pode fazer na vida. Toda toda a administração daquela parte que já é conhecida é proposto para o ego ele conseguir realizar ele conseguir fazer. A gente vai entender de que vão existir dois inconscientes. O inconsciente pessoal que vai ser o inconsciente que está dentro da psique então aqui IP inconsciente pessoal dentro da psique e o inconsciente coletivo que é o inconsciente fora da psique IC inconsciente coletivo aí a gente vai entender de que no inconsciente coletivo vão existir os arquétipos e o que são arquétipos? São como se fossem temas são como se fossem imagens temáticas universais que esse self ele vai estar também ali entrosado ele vai estar participando então a gente vai ter aqui o arquétipo da mãe a gente vai ter o arquétipo do poder a gente vai ter o arquétipo da sexualidade a gente vai ter o arquétipo do pai a gente vai ter vários arquétipos que vão ali estar conectados muito ligados pelas mitologias a gente na verdade estudar a mitologia é compreender a matriz por trás dos comportamentos humanos a mitologia é uma maneira da gente compreender a própria vida humana a mente humana a psique humana através das fantasias das histórias e elas se conectam muito com esses arquétipos então o que a gente entende já que o self ele não é a psique você não é a sua psique você é uma mente transcendente mas você está se vendo pelos olhos do ego que está se descobrindo se individuando ampliando essa consciência você se conecta com esses temas universais essas temáticas que são propostas aí a gente entende assim o self ele está dentro ou ele está fora da psique se a gente fosse ver ele é o resultado da totalidade psique mas aqui ele está fora então ele pode ser considerado um arquétipo também é o arquétipo do si mesmo é como se fosse digamos Deus em nós é como se fosse o espírito então aqui a gente já entende de que o self é como se fosse a ideia do espírito e aí a gente vai ter esse ego da vida que é o ego digamos primário é o ego que faz parte desse tempo dessa realidade manifestada e vai ter o ego divino que é como se fosse esse self tanto que no hermetismo a gente tem essa expressão ego divino então aqui a gente vai ter essa relação dupla com o ego divino e com o self com o ego e esse self ele sempre vai emanar energia ele vai emanar libido aqui para o ego a gente vai entender de que cada temática dessa a gente vai se relacionar mas de maneiras diferentes então por exemplo digamos que existe a mãe e essa mãe tem dois filhos e aí essa mãe ela acabou sendo de uma maneira ela conduziu a criação dos filhos de uma forma meio rígida e aí digamos que um filho levou assim tranquilamente então o filho não teve problema com a mãe mas o outro tudo que a mãe fez para ele ele leva muito para o lado pessoal tanto que a gente fala inconsciente pessoal levou aquele tema para o lado pessoal e aí a gente pergunta por que os dois viveram com aquela mãe e só um deles teve problema com aquela mãe se ela criou os dois da mesma forma digamos assim bom a gente tem duas questões aí primeiro porque cada um é uma lente diferente então existe ali em cada psique a gente vai ter um self diferente eu tenho meu self você tem o seu self você tem o seu ego eu tenho o meu ego então existem ali percepções diferentes lentes diferentes para ver a realidade e a outra questão é de que aquele self daquela pessoa que se incomodou com a maneira que a mãe criou já tinha uma ligação meio problemática com aquela temática com aquele tema então a gente pode dizer de que no processo de organização da manifestação a ideia o espírito ele já visualiza os temas que ele precisa planejar ele precisa se envolver para conseguir evoluir no processo de manifestação no processo da vida que é querendo ou não um processo de exteriorização tendo em vista de que a matéria é como se fosse a camada mais assim grosseira que a gente tem como se fosse a casca da laranja o espírito da laranja não está na casca está na semente então a gente entende de que a interiorização gera os planos mais sutis da mente então o plano astral ele está onde? está para fora ou está para dentro? está para dentro o plano mental está para fora ou para dentro? está mais dentro ainda então quanto mais a gente se interioriza a gente vai descobrindo esses planos espirituais nesse sentido então a gente entende de que assim o self o espírito ele se relaciona com o tema e esse tema vai gerar um comportamento na vida todo tema toda ideia vai gerar uma manifestação e essa manifestação vai ser desenvolvida através do trabalho que é um comportamento aqui se aplica um pouco da lei de vibração então por exemplo o criador do mundo ele vai lançar o elemento fogo aí como a gente falou o homem vai ter que se relacionar com esse fogo ele vai ter que agir então ele vai pegar lenha vai queimar ali vai fazer uma fogueira vai se esquentar ele vai construir uma arma ele vai pegar o fogo para ajudar ele a fazer alguma coisa algum trabalho então ele vai poder usar de várias maneiras você vê que o arquétipo em si a ideia em si é neutra a gente se comporta dentro da nossa qualificação eu posso pegar aquela ideia para fazer uma coisa bacana para as pessoas ou posso pegar aquela ideia para fazer uma coisa não tão bacana aí a gente fala de que por exemplo Hitler e Mahatma Gandhi usaram o mesmo arquétipo da liderança só que de formas diferentes né e aí a gente entende o que se cada arquétipo vai vai trazer um comportamento a gente vai ter um complexo aqui esse ser não é de comportamento não é de complexo né ou seja o complexo é é um núcleo de energia um núcleo afetivo que existe na nossa psique que representa digamos uma questão de memória né que a gente tem uma questão que fica muitas vezes prensando aquela energia que é liberada pelo self então a gente entende de que toda energia que o nosso espírito libera para a gente é uma energia né que poderia ser a vontade a manifestação da mente transcendente a vontade humana desse espírito é parte dessa energia vai para o complexo essa energia fica meio que aprisionada nesse complexo os complexos podem ser positivos ou negativos então eu posso ter um complexo muito funcional né que é o complexo que funciona por exemplo ah o meu pai ele era médico esse meu pai me inspirou a ser médico também então pode se tornar um complexo da imagem paterna mas que inspirou a fazer alguma coisa legal ou eu posso usar por exemplo um complexo de raiva que eu tenho para construir uma coisa muito legal então eu uso a minha raiva para ir para a ação e me desenvolver para ser uma pessoa assertiva de atitude né então eu estou direcionando energia eu só consigo direcionar essa energia quando eu não julgo essa energia porque se eu chego para mim e falo assim a raiva é ruim eu não vou conseguir produzir com essa raiva essa raiva na verdade é uma energia tudo é energia tudo é libido que é manifestado ali através do self lançada para o ego para o ego ir trabalhando né então a gente entende que assim essa energia fica acumulada aqui nesse complexo e esse complexo né que tem o núcleo arquetípico como essência um tema por trás desse comportamento né ele vai se relacionar com o ego então ele sempre fica indo no campo da consciência ele se infiltra nessa ilha o ego ele olha para ele né para o complexo e a gente tem uma espécie de digamos assim manifestação do complexo então sabe aquele assunto delicado que ninguém pode falar com você aquela questão que se falarem com você você já desaba um comportamento que você não gosta sabe isso daí é um complexo são como se fossem feridas no nosso corpo que precisam ser olhadas né precisa ser feito um curativo que é uma estrutura os complexos são estruturas que geram ali essas questões né nós estamos cheios de complexos tem complexo de inferioridade superioridade complexos sexuais complexos de culpa complexos de várias coisas né então aqui no nosso inconsciente pessoal vamos ter vários complexos e cada complexo desse vai estar ligado aos arquétipos por isso que se eu entendo um arquétipo né eu entendo o complexo aí o que foi que a gente entendeu lá no hermetismo filosofando a manifestação eu consigo entender a ideia ou seja se eu filosofo o meu comportamento eu consigo vasculhar a ideia que está por trás desse comportamento e aí eu chego aonde na verdade porque o self é verdade né o espiritual é verdade o inconsciente coletivo querendo ou não é uma verdade existe pra todo mundo apesar de você congelar temas específicos pra você porque você é um self diferente dos outros selfies né você ali tem temas que pra você nessa vida vai ser mais importante do que pra outras pessoas né um exemplo perfeito e clássico por exemplo se você teve dificuldade com o tema da maternidade se você teve dificuldade de ser acolhido acolhida pela sua mãe você provavelmente vai ter dificuldade com o tema da alimentação com o comportamento alimentar né então você vê de que a ideia da mãe quando ela não consegue ser sustentável e aqui a gente a gente já fala de que todo tema universal todo arquétipo em si é neutro e perfeito mas quando ele se manifesta ele não consegue ter perfeição né ele vai ser imperfeito então a sua mãe vai errar a sua mãe não vai conseguir acertar em todos os momentos isso vai gerar um comportamento aí onde é que o hermetismo entra nisso tudo né a gente entende de que existe uma pendulação uma compensação aqui nessa ideia né do complexo em relação ao ego quando o problema surge na sua vida ele vai entrar em contato com o ego depois ele volta ele entra em contato com o ego depois ele volta e ele fica fazendo ele fica fazendo isso ele fica indo e voltando indo e voltando então se você é uma pessoa irritada tem um complexo da raiva em você você não vai ser irritado você não vai ter raiva 24 horas por dia não é nem possível isso o seu corpo não ia aguentar então em alguns momentos essa raiva é ativada depois você já não tem mais depois é ativada de novo e aí você se acalma então o que representa isso quando o complexo ele chega ali perto do ego o ego ativa aquele complexo mas depois o complexo volta para o inconsciente pessoal para se recarregar né então ele se recarrega e aí a gente pode pode entender de que isso é uma pendulação então quando vier o complexo né quando vier aquela dificuldade comportamental se eu filosofo sobre isso e se eu tento ver a outra face os dois lados eu vou meio que equilibrar essa balança quanto mais intenso eu manifestar esse complexo eu posso atrair uma situação contraste né então a gente fala muito isso a gente vai abordar isso nos próximos vídeos do curso que é aquela coisa assim se você vai muito para a direita o pêndulo depois volta para a esquerda se você for muito para a esquerda ele volta para a direita é preciso para existir uma neutralidade um conhecimento mais centrado você vasculhar os extremos mas isso quem vai fazer é o seu tempo né a gente fala de que para o Buda criar o caminho do meio ele teve que comer cocô de galinha ele teve que se isolar de tudo até que ele viu ali o cara tocando o instrumento né e aí ele percebeu de que se o instrumento ele tivesse muito apertado a corda podia partir e se tivesse muito folgada a corda não ia ali lançar o som e aí ele entendeu o caminho do meio ele entendeu de que não é nenhum lado de lá nenhum lado de cá é o centro e esse conhecimento é um conhecimento meio que hermético também porque ele vai dizer de que o universo funciona assim o universo em si é dual nesse sentido e a gente tem a gente carrega como universo particular essa dualidade e aí a gente precisa fazer esse movimento com a gente né então existem várias maneiras da gente se relacionar com essa libido que o self está emanando a gente pode projetar essa libido para fora então vem uma energia né que vai meio que me desmascarar e aí eu vou recusar aquela energia porque às vezes a sociedade não aprova aí eu vou apontar não é você que é agressivo é você que é assim é você que é assado você é ciumento você é ciumenta o ego ele no início nunca vai dizer ele nunca vai assumir né então ele se recusa a pegar aquela energia para crescer a consciência dele quando ele pega a energia e ele admite de que ele tem os dois lados ele vai crescendo essa ilha de consciência conforme essa ilha de consciência vai crescendo vai se tocando com os complexos e vai reintegrando esses complexos né como se fosse uma iluminação até que a gente faz o processo denominado de individuação que é realmente o processo né do nascimento do ego divino nesse sentido né é o nascimento ali da sua integridade espiritual aí é o seu a sua verdade manifestada na matéria né que os grandes mestres eles conseguiram acessar então a gente vai ter vários mestres que vão ser modelos desse self um deles é Jesus por exemplo o Cristo né ele vai ser ele foi um modelo ali a ser digamos seguido a ser a ter ali uma orientação né pra todos nós que estamos ali caminhando outros mestres também o Mahatma Gandhi também pode ter sido um modelo o próprio Buda também então tem todo esse lado então onde o hermetismo ele se aplica aqui em tudo ele se aplica em tudo né aqui tem mentalismo então por exemplo o self é a mente transcendente essa mente ela vai ali se relacionar com seu psiquismo então a gente até entende de que assim se eu antes da manifestação eu já tô ansioso pra manifestação eu já tô desenvolvendo traços que vão aparecer no meu corpo na manifestação né se eu tenho uma dificuldade comigo com meu psiquismo próprio em relação àquelas temáticas né que são temáticas do orbe do globo terra do planeta eu vou na verdade do universo que tá contido ali no planeta naquela qualidade cada planeta desenvolve quanto digamos mais avançado é o planeta melhor fica a qualidade das imagens né então uma coisa é você ser mãe na terra outra coisa é você ser mãe Júpiter a depender da vibração da dimensão a gente tem um contato maior com as ideias né aí fica mais fácil de realizar a grande obra ali naquele planeta então o self o espírito ele já se relaciona com isso tudo né e isso vai ser exteriorizado no seu corpo no seu psiquismo que é esse grande símbolo como é que a gente se conecta com esse self através do símbolo então essas passagens que a gente vê na psique né que é relativamente fechada a gente se conecta através do símbolo pra fazer um processo de retorno a esse self então primeiro existe uma diferenciação uma particularização eu vou me perceber no mundo depois eu vou ir ganhando símbolos pra ir retornar ali pra minha totalidade eu vou integrando os meus complexos minha sombra eu vou integrando vou ajustando minha persona com minha sombra e aí eu vou me modelando como se fosse uma argila até eu me sentir livre eu me sentir único me sentir bem né por isso que a gente chama a individuação é sua é o indivíduo né você vai manifestar o seu self eu vou manifestar o meu self daí cada um vai se libertando nesse sentido é o nascimento do ego divino né e aí a gente entende o seguinte a gente entende aqui de que pra esse ego nascer uma grande quantidade inicial de libido é investida no centro da consciência pra isso daqui se tornar uma ilha de consciência inicialmente na vida após ali a vida introterina né que a gente está começando a desenvolver os primeiros lápis celulares quando a gente nasce quando a criança nasce ela ali já está no campo da manifestação então uma grande quantidade de energia é colocada no centro da consciência pra ela se perceber esse ego ele precisa nascer esse espírito que encarna ele precisa se perceber ali como ser humano né então o espírito se oculta pro ser humano da mesma maneira que Deus se oculta pro espírito quando ele cria ali o universo humano e Deus cria o universo então a gente entende o que? a gente entende de que quando essa grande energia libídica é investida no centro da consciência esse ego ele sempre vai ser chamado ele sempre vai ter ali a atenção necessária por isso que a criança precisa de muita atenção porque está sendo energia muito gasta investida na criança você vai ter um nome então toda hora todo mundo vai chamar o seu nome né ou fulano fulano olha pra cá fulano 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 essa coisa de chamarem muito o seu nome essa coisa de pressionarem né você é pro nascimento dessa ilha de consciência então no início é importante ter uma certa pressão necessária pra você se perceber né então tem aquela coisa vamos pra escola vamos pro trabalho essas pressões ajudam o ego se formar né eles não vão assim claro que uma pressão muito forte vai encaixotar o ego vai gerar complexo trauma né os complexos podem ser traumas também mas isso tudo vai ajudar a você se desenvolver tá então a gente entende aqui pessoal de que vai existir uma vibração particular desse ego cada ego é diferente o seu ego pra uma coisa pode ser mais qualificado do que pra outra então aqui a gente já tem todo esse princípio né se você tá aqui o princípio de gênero ele se aplica muito no sentido de energia antes do self se manifestar ele vai precisar se polarizar no na questão masculina ou na questão feminina eu mesmo aqui tô no masculino então eu tenho energia feminina em mim lembrando de que sempre que a gente fala de gênero no hermetismo a gente não tá falando do homem e da mulher tá esse é um pensamento mais limitado a gente sempre tem que falar de gênero como energia tá é uma energia viva que existe em mim existem nas mulheres existem nos homens em geral tá todo mundo tem digamos esses dois esses dois polos tá a gente vai entender de que o todo ele não faz parte de ele não não se coloca dentro do gênero tá ele sempre tá anterior as leis ali que ele cria até pra ter mais facilidade creio eu de criar e tal ele se antecede essas próprias leis né então a gente vai ver isso na parte dois aí próxima parte do curso então a gente entende assim tudo vai fazer parte desse processo então se eu sou né se eu tenho uma anatomia masculina eu vou ter uma ânima se eu tenho uma anatomia feminina eu vou ter um ânimos então aquela questão do gênero o gênero um se lança o outro se oculta no sentido anatômico mas no sentido energético a gente tem que ter esse equilíbrio constantemente né esse equilíbrio constantemente então pessoal vocês conseguem ali visualizar um pouquinho do gostinho da psicologia nyugiana temperada com hermetismo tá eu sei que pode ser um pouco complexo no início mas é muito interessante esse pensamento e realmente ele desperta a nossa visão né de mundo de vida aí nesse sentido então é isso tá nos próximos vídeos a gente também vai usar o quadro vai ser sempre assim slide, quadro slide, quadro pra resumir um pouco dessas ideias né então aqui a gente compreendeu o ritmo né a energia né essa energia ela pode ser como a gente viu projetada ela pode ser deslocada né eu tô com tanta raiva da pessoa mas eu não dou um soco na cara dela eu pego um copo e taco na parede eu desloquei a energia ao mesmo tempo projetei né ela pode ser compensada então a gente vai ver que o sonho compensa né eu tenho uma vida assim eu me sinto meio pobre eu sonho que eu sou muito rico porque tá compensando eu vejo no inconsciente aquilo que eu não consigo manifestar porque o inconsciente é o i-manifesto né então o i-manifesto ele se conecta com o manifesto através do que a gente chama de sensor psíquico né é muito usado na prática da magia essa maneira de você conseguir administrar a natureza que você tem com a natureza de fora magia é isso essa administração acontece então tá pessoal é isso vamos seguindo aí com as explicações finais e aí a gente prossegue com o nosso curso de hermetismo e filosofia em Yunguiana né quer dizer filosofia hermética e psicologia em Yunguiana Olá amigos bem-vindos então a mais um vídeo aqui do nosso curso de Yung e hermetismo é um curso independente né tô soltando gratuitamente aqui no YouTube compartilho com os amigos com os interessados é um curso assim que tá sendo muito legal de eu fazer e eu espero que você também esteja gostando criando insights suas próprias teorias e percepções dessas duas esses dois grandes conhecimentos que é a psicologia analítica e a filosofia hermética então vamos dar continuidade aqui né no nosso curso hoje estamos no nosso segundo vídeo parte 2 e começamos aqui nosso vídeo com essa bela frase do Hermes o homem nada sabe mas é chamado a tudo conhecer aqui ele traz né a fase inicial da existência que é essa ignorância né uma simplicidade uma ignorância e aí a gente vai ter depois o chamado da própria vida com conhecimento então o homem nada sabe mas ele é chamado a descobrir a descortinar a sua vida em geral né então no nosso esquema básico esse esquema a gente vai usar o curso inteiro a gente já viu os sete princípios e a psique e o seu funcionamento e hoje agora a gente vai dar uma olhada na ideia do todo que é a nossa próxima parte aqui que a gente vai entender então o todo né o todo o que é o todo o todo é a realidade substancial se a gente fosse ver pelo o todo é da filosofia hermética né o todo se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material fenômenos da vida matéria energia numa palavra sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais então o todo ele se oculta em todas as manifestações né percebam de que não é ele se oculta de todas ele se oculta em todas então a gente poderia dizer de que o todo tá em tudo né e tudo tá no todo tem aí um uma mescla do pensamento aí né do tanto do oriente como do ocidente o caibalion inclusive tudo aqui a gente vai falar é retirado do caibalion eu simplifiquei algumas coisas no sentido de cortar algumas palavras e tal mas não modificando a essência do texto né tudo que a gente vê no caibalion vocês vão perceber de que conforme vocês vão lendo né a gente vai pegando os dois pensamentos oriental e ocidental e vai mesclando e fica muito muito bonita muito equilibrada essa relação enquanto tudo está no todo é também verdade que o todo está em tudo aquele que compreende realmente esta verdade alcançou grande conhecimento né então isso é uma coisa que o hermetismo ele traz assim a junção desses dois grandes polos né porque não assim entender como dois grandes pesos na balança né o ocidente e o oriente e aí pega ali essa ideia substância foi uma palavra que a gente usou então eu trouxe aqui a ideia de Spinoza né que ele defendia a ideia de que a única substância que existe é Deus né e essa ideia de que uma substância era aquilo que podia existir por si mesma ele defendia essa ideia uma coisa independente de qualquer outra coisa ele afirmava que a extensão e o pensamento não eram substâncias afirmava que só existia um ser que não dependia de outros que é Deus né se a natureza os seres humanos e o mundo não existisse Deus continuaria existindo porque ele não precisa de nada e nem de ninguém para existir né ou seja ah se você por exemplo não existisse se algum ser algum meio da natureza não existisse tá tudo bem pra Deus porque Deus não é a soma das partes né Deus na verdade ele tá além né das próprias partes das próprias unidades né que existem ali na natureza então isso é bem bem legal né eu trouxe aí como uma curiosidade mas é um um pensador aí um filósofo que vale a pena você se aprofundar então um pouco mais sobre o todo o todo é incognicível e indefinível em si mesmo mas pode ser considerado como a mente vivente infinita e universal e cognicível é aquilo que não pode ser conhecido né ele não pode em sua natureza mais íntima em sua essência ser conhecido não tem como a gente compreender o todo nunca vai ter assim né a gente pode compreender a sua obra o seu mecanismo o substrato por trás das suas ações das leis né estudar suas leis mas compreender intimamente o todo é como se fosse é impossível né se a gente fosse ver todo o universo é uma criação mental do todo claro né Deus ele cria através da sua mente sujeita as leis das coisas criadas e que o universo como um todo em suas partes ou unidades tem sua existência na mente do todo em cuja mente vivemos movemos e temos a nossa essência a existência essa frase ela me lembrou muito a frase do Paulo de Tarso em Atos 17 e 28 nele vivemos nos movemos e existimos então temos o nosso ser nos movemos existimos vivemos nessa grande mente né e percebam que ele comenta essa ideia de que o universo existe na mente do todo mas o universo em si ele não é o todo essa mente ela transcende essa própria criação universal tanto que a gente tem a ideia de vários outros universos criados pelo todo né então o todo em si não depende do universo nesse sentido né pra ele continuar vivendo sempre vai existir essa esse digamos assim como é que a gente pode dizer esse ser criado né ele não ele não foi criado é até meio abstrato a gente trazer porque a fonte né que sempre foi é e sempre vai ser então você vê que você meio que buga um pouco a mente quando fala do todo né o todo habita no seu universo em cada partícula unidade ou combinação esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com a referência ao princípio de correspondência o todo está até na minhoca contudo a minhoca está longe de ser o todo essa frase é uma frase muito interessante que a gente entende um pouco mais da ideia da criatura e do criador né vamos aprofundar um pouco mais dessa ideia né vamos entender aqui o todo dentro dessa visão isso daí não cai balão né para tomarmos um exemplo moderno diremos que Hamlet existe somente na mente de Shakespeare no tempo da sua concepção ou criação e ainda Shakespeare também existiu em Hamlet dando-lhe sua vitalidade então aí a gente tem a imagem Shakespeare que é o criador ali e Hamlet que seria nesse caso a criatura é o seu personagem é compreendido de que Hamlet tem um espírito pessoal independente né então a criatura ela tem ali um destaque um espírito independente pessoal porém o mesmo representa o poder espiritual e mental de Shakespeare claro até para ele ser concebido para ele existir essa fagulha essa vitalidade foi emanada de Shakespeare para Hamlet né e aí a gente tem esse ponto de individualização nesse sentido que já traz esse traço pessoal para o Hamlet a lei de paradoxo tá é o nome dessa lei ela vai demonstrar exatamente isso que as duas proposições são verdadeiras consideradas no seu próprio ponto de vista e aí ele comenta os falsos sábios enchem a atmosfera dos seus gritos eu sou Deus imagina o pobre Hamlet gritando eu sou Shakespeare né mas na verdade o ser humano em si ele não é Deus ele tem ali a expressão divina dentro dele da consciência eu sei que é um detalhe mas tem muita gente que nesses estudos acaba fazendo uma confusão né às vezes é um ponto de vista na verdade tudo é relativo mas a gente aqui a lei de paradoxo a gente pode tanto dizer de que por exemplo o espírito de Shakespeare existe em Hamlet e também a gente poderia dizer de que Hamlet como espírito existe né dentro de Shakespeare que seria nesse caso a ideia do tudo né isso daí quando a gente pega o espiritismo por exemplo a gente aprofunda muito mais né tem aquela ideia do processo do princípio inteligente a evolução do princípio inteligente esse é um dos conceitos mais difíceis assim de compreensão dentro da doutrina espírita que vai falar sobre digamos assim a parte material a parte espiritual e a evolução do princípio né como um destaque mesmo que ele faz após se tornar espírito né que é nesse caso aí que a gente trouxe essa questão do espírito independente de Hamlet então existe todo um processo né que pelo menos assim pelo que eu vi no Caibalion ele não explora tanto mas outros pontos outras filosofias até ajudam a gente a compreender também né de que é essa ideia da individualização da criatura com o seu criador aí ele comenta até de que assim se você vai criar uma máquina né a máquina não é você mas existe na máquina toda a condensação digamos da sua inteligência como se fosse um uma a sua vitalização o seu sopro né tanto que aí a palavra atimã vem de sopro né o seu digamos a sua expressão através né dessa emanação né que existe ali que vai habitar na criatura naquele momento e aí claro né tem a ideia do caos inicial da ignorância e a criatura vai em busca dela mesma pra se descobrir também como esse esse criador né no caso qual criador ou criador em plano menor e daí ela vai se desenvolvendo né nos processos universais é muito interessante essa essa parte né então vamos entender um pouco mais do todo e assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo assim um homem no tempo cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente que é realmente o ego divino então quando a gente fala de ego divino associado a Jung seria o self é o espírito presente ali no homem e esse homem ele vai se retirando ele vai se cessando do plano da manifestação né no plano material então ele vai se iluminando nesse sentido e vai despertando o seu ego divino muito legal essa expressão o espírito de cada alma não é aniquilado mas sim expandindo infinitamente a criatura e o criador são meio que confundidos e tal é a relação do iluminado isso daí também na visão espírita né lá em obras póstumas de Kardec ele fala de que assim ele tem uma reflexão que ele fala assim Deus ele jamais vai ser conhecido intimamente exatamente como o hermetismo inclusive até quero fazer mais pra frente um pouco desse curso assim associado ao hermetismo e ao espiritismo ou a Jung e ao espiritismo acho que ia ficar legal o que vocês acham disso nessa junção também acho que ia ser fantástica né então a gente pega assim essa visão de que Deus não é conhecido intimamente a sua natureza íntima é incognitível não dá pra conhecer agora dá pra gente se aprofundar e conhecer intimamente os seus pensamentos então os pensamentos do divino segundo a visão espírita aí sim você conhece intimamente quando você vai se iluminando quando você vai se tornando um Cristo nesse sentido quando você vai despertando esse Cristo em você que é o processo de individuação é o processo do nascimento desse ego divino o todo é incognitível absoluto infinito imutável e real e aqui a gente tem a ideia do imutável muita gente questiona essa ideia mas é por conta das próprias leis tem até um tipo de pensamento que fala assim a partir do momento que o todo começou a criar as leis querendo ou não ele próprio se aprisiona essas leis aprisionar é uma palavra meio forte mas na verdade isso daí é apenas uma confusão porque a gente entende que o todo em si ele está antes das leis como a gente falou na parte 1 a gente tem a lei do gênero mas o todo em si ele não tem um gênero aí a gente a gente entende esse princípio exatamente como a ideia de que o universo também é uma criação do todo que é composto por várias criações individualizadas e vão formando esse conjunto de aglomerados desde os seres microscópicos aos estrelas planetas galáxias em geral mas aí a gente tem sempre essa ideia de que ele é imutável no sentido de que ele permanece ele permanece e ele é real então tudo que é real é o todo tem até uma provocação meio reflexão de que tudo que é real é o todo então algo que não se sustenta em si mesmo que não é digamos assim um conceito de realidade ele até traz essa ideia do que é realidade de que não seria o todo mas isso no Caibalion eu não lembro agora em qual momento ele fala mas é bem interessante então beleza a ideia do todo a gente meio que já viu aqui um apanhado um pouquinho dessa compreensão e agora a gente vai dar uma olhada na energia psíquica e o self e aí depois a gente claro vai para o quadro para associar as duas coisas primeiro vamos entender o eixo ego self o ego é o sujeito que existe no centro da ilha de consciência isso daí foi o que a gente viu no quadro a libido é a energia emanada pelo self distribuída na psique o inconsciente é um reservatório de energia onde para cada processo psíquico certa quantidade é liberada e concentrada dentro de algum assunto importante para o indivíduo a gente até viu né pô eu quero muito fazer aquilo aí o indivíduo vai lá e fica lançando energia então o nome disso é um processo psíquico aquele indivíduo está tendo um processo psíquico com aquela busca daquela coisa ali na vida dele pode ser um ele quer comprar um carro ele quer trabalhar com alguma coisa ele quer ter um filho o que cada processo psíquico vai ter uma intensidade diferente de energia da psique da libido que é emanada pelo self então vamos entender um pouco isso no quadro a seguir a gente primeiro tem o self o self ele cria a psique essa psique tem umas aberturas relativamente fechadas o self se projeta na psique como o ego o ego existe dentro do centro de consciência e esse self ele fica emanando o libido para esse ego tanto que a gente viu que essa parte verde que é o centro da consciência é gerada por uma certa pressão inicial ali no início da fase inicial da vida que o ego vai se estruturando vai começando a se perceber e daí ele vai se desenvolvendo o self é o divino em nós e quando o ego estiver preparado para fazer a integração psíquica que é a individuação que a gente chama existe o nascimento do ego divino que é o nome do hermetismo que é o self vivência da totalidade dentro do equilíbrio da luz e da sombra muita gente fala na individuação você só vai ser luz não você vai equilibrar a sua sombra você vai compreender a sua sombra mas até para isso se sustentar para a sua psique se sustentar é preciso ter digamos assim a parte que não está sendo vivenciada para ser também um contraste daquilo que você está aprendendo então a gente tem essa ideia de que esse contraste ele sempre vai existir e também na teoria nunca vai existir assim um momento que você vai chegar e falar pronto a partir de hoje eu me individuei nesse momento não na verdade a individuação a gente poderia dizer que são vários momentos que a gente vai passar em várias situações da vida então tem áreas da vida que eu estou bem individuado bem estruturado onde a minha sombra ela não se torna mais um desequilíbrio tão grande para mim eu já tenho uma tranquilidade uma luz ali existindo e em outras áreas talvez eu precise me individuar então são os temas da vida aí a gente vai ter no inconsciente coletivo os arquétipos que estão fora da psique se a gente for se ver esses arquétipos são temas e esses temas geram os complexos que estão ali no inconsciente pessoal dentro da psique e aí a gente até falaria também de que esses complexos se relacionam com o ego e se recarregam então existe toda realmente uma estrutura que acontece aí nesse processo o hétero universal e a libido pessoal isso daí foi uma descoberta que eu na verdade acho que muita gente não é assim muita gente já percebeu mas eu eu fiz uma ligação muito interessante sobre a ideia do hétero universal e da libido na nossa psique vamos dar uma olhada aqui dentro do princípio de vibração isso está no caibalion o hétero universal é a manifestação elevada da matéria isso é a matéria em um grau elevado de vibração também chamado de substância etérea esse hétero universal ele tem vários nomes a depender de cada filosofia no espiritismo a gente pode chamar o hétero universal por exemplo de fluido cósmico universal se a gente fosse ver pela alquimia seria o quinto elemento ou a quinta essência a matéria quinta essenciada o Paracelso mesmo falava de que esse quinto elemento era as estrelas as estrelas são como se fossem furos de maia furos no véu de maia sei lá só filosofando imagina a estrela como furos do véu de maia e trazendo ali aquela aquela quinta essência se a gente for ver na Umbanda chamam muito de axé cósmico então é bem assim legal cada cada denominação que a gente a gente consegue ter os hermetistas eles ensinam que esta substância etérea é de extrema elasticidade e penetra o espaço universal servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória como o calor a luz a eletricidade o magnetismo etc os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as forças da energia vibratória conhecida como matéria de um lado olha só então esse étero universal é uma união digamos assim é um elo de união entre as forças as formas da energia vibratória matéria de um lado energia ou força de outro lado e também que ela manifesta um grau de vibração em escala e modo inteiramente particular então o que ele está dizendo aqui existe de um lado a matéria do outro lado existe ali uma energia uma força e o elo de ligação entre essas duas formas em geral seria a substância etérea seria o hétero universal ele fala basicamente isso e aí o que eu associei a gente tem o arquétipo existe uma passagem da libido para o instinto então o arquétipo e o instinto são como se fossem as extremidades psíquicas então existe uma passagem de libido constante para o arquétipo ou para o instinto em geral e o arquétipo é essa força que é a energia pura e a matéria ali as compulsões representadas pelo instinto então conclusão a libido é o hétero universal do ser humano se a gente fosse simbolizar filosofar corresponder porque a gente vai ter de um lado o arquétipo que é essa força viva essa energia pura um tema uma temática que a gente traz a gente percebe na vida como se fosse uma luz do sol o arquétipo que se transforma em uma imagem a gente até comenta no curso de Jung de que os nossos olhos fazem isso quando eu olho as coisas do mundo eu faço uma captação da luz essa luz se converte em imagem na minha pupila em ligação com o comando cerebral e daí eu vou começando a interpretar o mundo pelo meu prisma e do lado a gente vai ter as compulsões a matéria a gente vai dizer que ambos são natureza e a psique ela está no centro disso tudo ela está exatamente nessa passagem da libido então o ego ele fica sempre envolto de um tema arquetípico que sustenta querendo ou não complexo que muitas vezes está caracterizado por uma qualidade mais instintiva então levando em consideração a sobrevivência a mecanicidade uma coisa que falta intelecto simbolização então é o papel do ego é fazer esse procedimento de organização por isso que a gente vai entender mais no quadro de que muitas vezes a gente não consegue organizar as coisas da psique na nossa vida em geral equilíbrio emocional equilíbrio mental porque muitos complexos roubam a nossa energia e ficam meio que fazendo o ego de refém se a gente fosse ver porque eles puxam aqueles temas e aquilo é complicado para a gente lidar então é muito interessante esse ponto de vista então aqui eu botei exatamente uma imagem que eu achei na internet até com baixa qualidade mas assim instinto de um lado arquétipo do outro atividade vital que é esse processo dessa passagem vocês conseguem ver um espectro de luz visível desde o infravermelho que é o instinto aquela coisa mais bruta mais mecânica até o arquétipo que é ultravioleta uma coisa mais espiritual e a compulsão ela vai se transformando em uma imagem ela vai trazendo uma luz maior então eu vou começar a simbolizar mais a minha vida eu vou passar por esse processo que o Jung chama de psiquificação então aqui a gente tem esse referencial é exatamente o que ele fala vai existir um tipo de grau um tipo de escala nessa energia então o que é que é digamos essa energia essas cores passando é exatamente o éter cósmico e aqui a gente tem uma escala a escala Heikel salvo engano que é de um salvo engano psicólogo e espiritualista não lembro agora não me recordo e ele ele fez aí uma escala também associado à frequência dos hertz ali junto com o sentimento a maneira que você está o seu padrão vibratório então você tem ali por exemplo você está vibrando no medo você está vibrando na culpa você está vibrando na vergonha você está muito aí ligado às faixas mais baixas de frequência você vai aumentando você vai para por exemplo orgulho coragem neutralidade disposição aceitação razão amor alegria paz iluminação você vai se elevando você vai aumentando a sua frequência vibratória o pessoal eles falam muito sobre essa questão da aura ser o nosso ovo existiu o nascimento do pássaro através desse ovo cósmico que precisa ser chocado precisa digamos assim ser quebrado pelo espírito que vai nascer dessa aura bom pessoal então estamos aqui no quadro a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que foi falado nesse vídeo a começar pela ideia do todo em relação ao processo de criação do universo e depois a gente vai falar do self a emanação libídica e o funcionamento da psique então beleza vamos entender aqui no quadro querendo ou não ficar mais simplificado da gente compreender então a gente entende assim todo tipo de pensamento religioso filosófico a gente vai ter que ter a ideia de deus e a ideia de deus no hermetismo é a ideia do todo então a gente pode dizer que o todo é o divino segundo a filosofia hermética agora qual pensamento se enquadra nessa perspectiva hermética do todo ele fala de que o todo cria o universo mas ele não é a soma das partes então se esse universo deixar de existir o todo não deixa de existir é a mesma coisa da gente falar assim se eu crio uma máquina e essa máquina quebra não significa de que eu quebrei porque eu sou o criador então existe uma diferenciação da criatura e do criador em relação a filosofia hermética tanto que tem uma parte que ele pergunta assim o todo é o universo e aí ele responde não o todo ele não é o universo porque ele vem além do universo então é realmente essa substancialidade que existe como essência além de tudo então inclusive tem até a visão de que ele não cria apenas um universo ele pode criar outros ele pode criar vários universos mas ele sempre está além desse universo criado esse universo criado ele é sustentado pelas sete leis e o todo está antes das leis então você vê que nem as leis representam ali o todo se a gente fala assim se a gente pega sete leis herméticas mentalismo correspondência vibração se a gente pega sete leis e juntas a gente está formando o todo? não a gente está formando as leis que o todo criou e isso forma o universo que é cosmos que é ordem e a ordem vem das leis mas a gente não consegue caracterizar o todo definir o todo ele é indefinido ele é incognitível justamente por isso porque ele não é a soma das partes se você pega todos os seres do universo todos os espíritos todos os animais tudo ali toda a natureza e junta isso vai dar o todo? não vai dar as criações do todo ali se envolvendo e tal mas não vai dar o todo o todo está além disso ele sempre vai estar além ele sempre vai transcender nessa visão nessa perspectiva então aqui a gente descarta a ideia do panteísmo que é a ideia que fala de que Deus é o universo claro que vai muito além disso o pensamento eu acho que nessa visão hermética é muito mais puxado para o panenteísmo do que para o panteísmo porque é o todo é o Deus que se destaca da própria criação e ele está além ele não é o resultado da sua criação ele está além da sua criação então aqui é mais para o lado do panenteísmo e a questão das almas dos espíritos a gente entende de que eles não são anulados eles não são aniquilados palavras usadas nos escritos herméticos as almas dos homens não são aniquiladas os egos divinos eles não são aniquilados então tem essa essa ideia eles são confundidos com a ideia do todo mas eles estão infinitamente expandindo então você vê que existe constantemente uma evolução um crescimento ali presente vamos compreender o seguinte então a gente tem aqui o todo a gente vai ter o todo e esse todo ele vai criar o universo o universo vai habitar em sua mente ele vai criar esse universo e ele vai sustentar o universo dentro das sete leis então o todo cria o universo e cria as sete leis universais aí a gente entende que essas leis elas se condensam aqui no universo e elas que ainda não estão formando a gente pode chegar a essa conclusão de que elas estão formando a ordem universal e aí a gente viu o conceito de éter cósmico universal éter essa energia etérica e ele fala de que o éter cósmico é como se fosse esse elo essa substância da força e da matéria aí portanto matéria evoluída é o resultado também do éter cósmico agindo e como é que a gente consegue evoluir nesse universo é só a gente estar aqui no universo como é que a gente consegue evoluir se conectando com as sete leis então se eu me alinho com as sete leis que no Caibalion a gente ilustra isso com o ganho da chave mágica quando eu me conecto com as sete leis eu consigo ganhar essa chave mágica aí eu vou abrir as portas dos templos esses templos aí são da minha mente são do meu inconsciente eu vou conseguir me conhecer melhor quando eu me alinho com essas leis eu começo a sutilizar o meu corpo a sublimar as impurezas eu começo a fazer esse processo de subida então a gente vai ter a eternização do ser espiritual e a personificação então se alinhar com as leis na matéria é começar a se eternizar a gente pode considerar então esse alinhamento das criaturas dos seres das almas com essas leis vão fazer ali essa matéria evoluir e aí isso daí gera essa energia cósmica esse éter cósmico então a gente poderia dizer que essas sete leis elas já vão servir ali como como background do universo como um plano de fundo esse éter cósmico ele vai servir de plano de fundo para o universo e aí a gente entende de que aqui a gente vai ter o homem e esse homem em algum momento ele vai despertar o seu ego divino então aqui o ego divino começa a existir ali no ser humano e nesse momento ele tem uma conexão ali com o todo ele começa a se conectar mas ele não ele não vai ainda conhecer né na verdade essa coisa de você conhecer a natureza íntima do todo é impossível você vai conhecer o todo através do conhecimento das sete leis que ele criou para criar o universo mas aí quando esse ego divino ele nasce você começa a ganhar a capacidade de criar também e você vai fazer criações né então a gente pode pegar a ideia platônica aqui do conceito do demiurgo platônico né que é aquele deus do mundo né é o deus do planeta terra né então a gente tem tipo o deus do universo né que se desprende desse próprio universo e cria tudo que é a substancialidade lembrando né o todo ele existe ele sempre vai existir e ele sempre existiu então a visão meio atemporal você até meio que buga a mente né pô o cara sempre existiu existe e está sempre existindo né o todo né o cara não o cara né o todo ele sempre existiu existe e sempre vai existir é é o ser incriado né como é que uma coisa pode ser incriada isso daí já buga nossa mente racional cartesiana né então a gente entende o seguinte quando o ego divino nasce que aqui é o self né então vamos botar aqui entre parênteses o self quando o self ele nasce que é o espírito né o self é o espírito quando esse self o espírito é o divino em nós é o nosso espírito é o todo em nós é o nosso espírito quando esse espírito ele nasce em nós esse self esse ego divino a gente começa a criar aqui nesse universo então você imagina a visão do demiurgo é assim o demiurgo ele pega uma parte é assim diferenciada né do cosmos ele pega os elementos e tal e joga ali pra criar começar a criar o planeta né aí primeiro de tudo ele cria a alma do planeta a alma do mundo né e daí ele começa a povoar esse planeta ele começa a povoar esse mundo aí o demiurgo em algumas visões assim em algumas perspectivas a gente tem a imagem de Jesus né tem tanto que tem uma famosa imagem alquímica de que é Jesus meio que assim sendo o demiurgo né arquitetando ali o planeta o mundo os alquimistas tinham alguns que acreditavam de que o demiurgo era Jesus eu acredito nisso né então a gente entende o seguinte de que esse deus do mundo esse demiurgo foi o ego divino que se destacou aqui nesse universo e aí ele ele cria plano menor e aí ele vai fazer o mesmo processo que o todo faz utilizando as suas próprias leis né então nada vai sair das leis do todo né esse cara aqui ele não vai criar as próprias leis não ele vai fazer o que ele vai pegar dessa substancialidade que é a condensação dessas leis no universo pra criar ali os mundos e as formas então a gente entende de que existe esse fluido né cósmico universal que esse ego divino esse esse cristo cósmico que nasce ele vai retirar ele vai pegar a gente tem a visão de que assim o demiurgo o deus do mundo ele pega uma parte do sol pra criar o planeta terra né o sol é a grande prima matéria do universo essa é a verdade porque tudo vem do sol né querendo ou não tudo volta pro sol então a gente pega o sol ali como se fosse essa grande fonte de energia né e aí a gente começa a diferenciar esses mundos pra gerar vida e daí a gente tem essa conexão aí tem aquela visão que a gente comentou né de que no espiritismo esse demiurgo esse ego divino ele consegue compreender intimamente os pensamentos do todo eu acredito que compreender os pensamentos do todo é compreender o que? o universo porque o universo é mente né o universo é mental então você compreender o universo é você compreender a mente do todo mas não é você compreender o todo é você compreender a mente dele você compreender as leis dele você se sintoniza mas ainda assim não é compreender ele né mas no momento do processo da criação esse todo ele se lança pro universo aí tem um paradoxo divino né Hamlet e Shakespeare né que um tá no outro é meio que conectados então assim quando o todo ele criou os espíritos as almas os animais a minhoca né a gente vê a minhoca o todo também tá na minhoca o todo ele também tá nos átomos ele tá em tudo ele tá no ar ele tá em tudo também que ainda ou não é uma visão meio panteísta essa né eu acho que todo panteísta é meio panteísta né se fosse ver né porque se tudo tá no todo o todo tá em tudo também então pô é uma coisa meio que que né faz meio que parte mas claro que não é bem diferente na verdade né então a gente tem essa visão do destaque dos seres no universo a criação universal e a amanação da expressão desse todo no próprio universo ele próprio se emana mas ele se emana como um princípio como uma vitalização né ele usa essa palavra uma vitalização ele vai trazer a vitalidade pro processo então naquele momento que o Shakespeare tava criando o personagem Hamlet né ele tava inspirado ele tava de uma determinada maneira se o Shakespeare parar de criar ali Hamlet Hamlet vai existindo mas se ele se direcionar pra um outro personagem ele não vai criar aquele personagem da mesma maneira que ele criou Hamlet né são diferentes por isso que tem um mistério uma ideia escondida de que fala de que cada ser quando é criado ele é atribuído um nome né que é um som uma sonoridade é um nome né ele é soprado esse ser é soprado e esse ser ele ganha uma missão cósmica e essa missão vai se desenvolvendo dentro desse ser conforme ele vai aprendendo a criar em planos maiores no universo né tem uma visão bem interessante essa e tem essa ideia de que cada um de nós tem essa missão e esse tal nome né cada um aqui tem um nome específico que foi ali gerado pelo todo e a gente pode até filosofar um pouco e entender de que as próprias criaturas do todo no universo elas ajudam a criar outras criaturas então o todo ele cria as criaturas e as suas criaturas utilizando de suas energias né do universo o seu éter cósmico a sua libido universal essas criaturas vão gerando outros seres outras consciências e essas consciências vão também se destacando ou seja o todo ele cria ali os espíritos as almas e tal e o seu próprio processo de criação já se torna ferramenta para novas criações acontecerem não necessariamente ele faz isso diretamente né então por exemplo eu Cláudio sou uma consciência um espírito que posso ter sido criado por um outro espírito eu posso ter sido minha consciência se desenvolveu né através da evolução de um princípio que ganhou inteligência e foi se desenvolvendo nos mundos né mas aí eu não necessariamente ali fui criado pelo todo nesse sentido eu posso ter sido criado por um ego divino mas aí se a gente for fazer tipo uma uma subtração né se a gente for voltando ali rodando a fita né vai chegar no todo então sou criação do todo você é a criação do todo então todo mundo né tá ali dentro do todo se a gente fosse ver a gente como como disse né Paulo de Tarso a gente navega nesse todo temos o nosso ser e navegamos nessa ideia de totalidade então é muito interessante isso né muito interessante então aqui essa é a visão né que a gente pode atribuir essa energia ela se condensa pelas leis e vai vitalizar todos os seres todas as coisas as formas em geral né e aí a gente vai ter no Caibalion né o Caibalion pra quem não sabe esse livrinho aqui a gente mostrou na parte 1 né muito interessante estudo da filosofia fino 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 muito bom tá não julgue o livro pela capa é muito bom esse livro muito profundo apesar de ser fininho e aí a gente vai ter os planos né no hermetismo é tipo mineral elemental vegetal elemental animal elemental ominal né aí tem os planos lá e daí tem todo todo o sistema é bem interessante né e agora a gente vai falar do self em relação a libido e o desenvolvimento da psique vocês vão notar uma similaridade com essa imagem que a gente colocou aqui agora do todo então a gente tem uma visão meio que assim a gente vai ter o self né esse self ele já é o ego divino destacado digamos ele já é o ego divino ele já é o espírito do homem né esse self ele vai criar a psique ali né a gente fala assim ah o self vai criar a psique a psique a psique em geral ela já vai ser um sistema formado pra cada ordo planetário né porque o que é a psique a psique é são as repercussões de identidade do indivíduo em relação aquilo que ele lança aquilo que ele interpreta e essa percepção de que eu eu consigo me envolver nos meios e eu também existo em mim isso é tipo o sensor psíquico né que a gente fala então a gente diz de que pra cada mundo já que cada mundo tem uma história uma experiência a psíquica diferente a gente vai ter diferenças nesse sensor psíquico mas a ideia do sensor psíquico em geral ela é muito desenvolvida pelo self né então eu já estou arquitetando a psique que eu vou ter na manifestação dentro da ideia eu já estou arquitetando a manifestação né então o self o espírito do homem ele arquiteta aqui a psique né aí ele cria essa psique psique lembrando sempre né um sistema relativamente fechado então a gente tem aquelas aberturas né ela vai fluindo né com as coisas e tal e aí a gente tem aqui no centro da psique uma ilha de consciência onde tem o ego né e aí a gente já entendeu essa relação aqui eu acho que todo mundo já compreendeu né o self ele cria a psique ele se vê na psique como se fosse o ego esse ego ele faz uma diferenciação desse self depois um processo de volta que é metanoia né que a gente chama processo de metanoia ele volta a se integrar né porque o self na verdade é toda é a totalidade né da ideia psíquica aqui a totalidade e aí a gente vai ter o lado luz e o lado sombra né esse self é o primeiro arquétipo que a gente pode ter e o ego é o primeiro complexo né então você imagina a primeira ideia que é o espírito do homem quando ele se atira na matéria nasce o primeiro complexo né então você pode ter o nascimento humano como complexo aí a gente já fala do nascimento mesmo né quando a criança está nascendo é um complexo ali é um trauma é o trauma do nascimento né o primeiro trauma que tem ali e daí a gente vai tendo outros traumas outros outros cortes outros né outras feridas e pressões da psíquica que vão gerar outros complexos né então aqui nessa área do inconsciente pessoal temos vários complexos e aqui a gente vai ter vários arquétipos e cada arquétipo é um tema universal que vai se relacionar com o complexo e daí a gente vai ter exatamente o processo aqui como se o self tá tivesse assumindo a posição aqui do próprio todo né então a gente tem uma coisa meio que assim aí esse self ele fica emanando libido porque o self sabe como as coisas funcionam né então ele tem as leis consigo né o self é a consciência máxima a gente no espiritismo até fala assim pô onde é que está escrito a lei de Deus aí o espírito responde assim na sua consciência então não tem nenhum livro nem tem nada assim que vai dizer a sua consciência tá a lei de Deus tá escrita na consciência então você já tem as sete leis em você você já tem essa compreensão você já sabe de que tudo que vai volta né então pô você vai fazer o mal pra uma pessoa por quê? você vai fazer o mal pra uma pessoa você sabe que vai voltar pra você né porque você não pode se alinhar com a vibração legal e tal você já sabe disso tudo só que você tá despertando você tá despertando pra isso aí esse processo de despertar ele é direcionado pelo self o self ele meio que é o diretor o ego ele é o atuante né então ele atua os processos aqui conectados com esse self e o self ele fica emanando energia libídica aqui que vai lubrificar toda a psique né e essa energia ela é projetada ela é compensada ela é deslocada pelo ego muitas vezes então a gente tem toda essa visão né então aqui a gente consegue entender que cada arquétipo desse se conecta com o complexo né a gente viu isso também então os temas universais se conectam com os meus comportamentos aquilo que eu vou fazer aquilo que eu vou eu vou ter na minha vida aquilo que eu vou conseguir realizar né então o ego ele precisa realizar porque o self ele tem que acontecer então se o self ele tem que acontecer na psique o ego ele tem que realizar e aí quando ele vai realizando ele vai aumentando ele vai ampliando essa ilha de consciência que é a individuação né é como se aqui fosse tipo uma lanterna né você imagina assim tem uma lanterna pequena aqui iluminando né essa região e aí eu tenho que crescer eu tenho que me afastar e crescer nessa lanterna né pra eu iluminar toda a minha psique né e aí a gente entende o que de que o processo do ego ganha a consciência é o processo de alinhamento que ele vai ter com o espírito dele né esse alinhamento vai dar uma sensação de vontade e de despertar pô tô despertando e tenho vontade de fazer as coisas sempre que você tiver vontade de trabalhar de fazer as coisas né de sempre que você tiver com vontade é a manifestação dessa ideia transcendente né é a gente tem aqui o self como um fator transcendente é como se fosse uma mente transcendente né tá é eu falei no primeiro vídeo né de que Jung tinha comentado de que o self é a mente transcendente salvo engano foi um seguidor do Jung tá pessoal acabei dando esse pequeno detalhe esse pequeno erro em falso mas na verdade assim o self é como se fosse o fator transcendente e aí o ego ele se conectando com esse fator ele transcende realmente a psique e o Jung falava de que isso era um processo criativo quando você ativa a sua criatividade você consegue se conectar com o seu espírito com o seu self você precisa ativar em vida a sua criatividade então é tudo muito criativo e esse criativo ele não é muito racional muitas vezes pode ser uma coisa bem intuitiva uma coisa meio que assim é associado a percepções dos seus sentimentos não necessariamente vai ser totalmente racional né apesar do ego todo o ego ele ser racional porque ele tá dentro da ilha de consciência a consciência é o que eu sei e tal então existe uma razão aqui nesse ponto né e essa figura eu queria que vocês entendessem assim essa figura que a gente tá vendo de ter ali um self uma divindade ter uma percepção uma parte esbranquiçada uma parte luminosa e toda uma região por trás é uma figura que querendo ou não tá fazendo parte também do nosso inconsciente coletivo né até pela ideia de Deus então tem um Deus ali e tal ele cria o universo e os seres no universo é a mesma coisa tem um self tem aí os seres né você aqui destacado e a sua psique né então você pega assim tudo que tá fazendo parte né do nosso processo que a gente até fala da jornada do herói vai tá muito conectado com essa ideia você pega por exemplo assim o presidente dos Estados Unidos né ele fica na casa branca né o presidente sendo o ego a casa branca a região né da consciência o salão oval né você vê que ele administra o governo ali e tal então você vê que já tá arquetípico a gente projeta esse sistema querendo ou não que aqui é uma imagem virtual abstrata mas a gente no nosso íntimo a gente meio que entende uma coisa meio que assim a gente projeta isso em tudo por isso que tudo vai ser a mesma coisa sendo feita em vários planos né em vários planos menores e tal as mesmas histórias sendo refeitas e refeitas e tal mas de claro com experiências únicas né então tudo no universo é único as experiências elas são únicas não tem como um ser vivenciar exatamente a mesma coisa que o outro ser né por isso que eu até recomendo nunca queira ser compreendido intimamente por ninguém né porque assim já que você não compreende Deus intimamente ninguém vai te compreender intimamente né querendo ou não o nosso íntimo é ocultado das outras pessoas as suas experiências são suas assim como as experiências do todo é o todo não tem como a gente compreender a gente pode compreender você né as pessoas vão te compreender pelo aquilo que você faz as suas pegadas aquilo que você deixa o seu rastro mas elas nunca vão compreender o que está dentro de você porque isso é uma coisa sua é única é seu então querendo ou não você também carrega esse divino em você esse ego divino né aqui a gente dentro da iniciação do pensamento iniciático a gente tem a construção né da visão da magia que é um processo que deve muitas escolas falam de que deve ser feita né o processo de criação através dos seres elementais né a a organização desses seres elementais né que é exatamente a natureza a gente saber se envolver com a natureza a gente vai ter tudo isso representando esse sistema de consciência se expandindo né esse sistema de percepção se ampliando é muito legal então tá pessoal então bom por hoje é isso esse vídeo pra não ficar muito denso vamos parar por aqui tá espero que vocês tenham gostado lembrando a libido é como se fosse né esse éter cósmico do homem a gente chegou a essa conclusão né eu cheguei a essa conclusão aí no nesse vídeo e é isso vamos seguindo então aí com o nosso vou fazer uma finalização rápida e aí a gente segue adiante com o nosso curso tá Olá seja muito bem-vindo bem-vinda ao nosso último vídeo do curso Jung e Hermetismo esse curso que no total tiveram três vídeos esse é o último né a gente vai falar sobre alguns temas aqui ainda que temos pra trazer e se você tiver alguma dúvida desde o início até o final do curso pode soltar a dúvida em qualquer vídeo desses do curso tá então foi um curso muito interessante de fazer vamos aqui dar continuidade aqui a gente tem uma frase do Jung né onde o amor impera não há desejo de poder e onde o poder predomina a falta de amor é uma frase meio polêmica muita gente fala de que dá pra existir amor e poder andando juntos lado a lado o que você acha sobre isso será que é possível o Jung ele traz o amor oposto à ideia de poder quando você quer poder você entra na ganância e esquece do amor e quando você tá preocupado com amor você não se preocupa com poder então é interessante esse ponto né aqui é uma frase realmente pra gente refletir a respeito disso então vamos por partes seguindo o nosso sistema a gente já viu tudo isso aí que tá pintado de verde agora a gente vai falar dos arquétipos e os complexos e ainda nesse vídeo a gente vai trazer os axiomas herméticos então vamos falar sobre os arquétipos e os complexos agora o que são complexos né a gente consegue ver aí a imagem né associado à mitologia do cara ali empurrando a pedra a gente entende que os complexos são estruturas psíquicas agrupadas no inconsciente pessoal então os complexos eles vão povoar o inconsciente pessoal da nossa psique os complexos eles vão nascer de eventos emocionais traumas pressões já experienciadas são recarregados no inconsciente constantemente reforçados por eventos ambientais diversos você pode estar indo por exemplo no supermercado e aí você se depara com um tema que é complexado para você e você ativa o seu complexo ali naquele ambiente público é muito comum então os ambientes eles têm uma influência dentro dessa ativação dos complexos os complexos eles são ativados né cada complexo possui uma intensidade diferente como um nivelamento medido em seu tom psíquico positivo negativo suave ou forte quanto mais intenso um complexo é maior a emoção imagens mentais e ação então você vê que o complexo ele gera imagens mentais né vários pensamentos ele gera uma emoção muito forte e ele pode gerar uma ação a pessoa que está complexada ela não fica parada aquela energia ela é distribuída de uma maneira tão intensa ali para o ego que ele acaba reagindo né então a gente fala de que a pessoa constela aqueles complexos ali o complexo toma a pessoa né não é a pessoa que tem o complexo é o complexo que tem a pessoa e isso pode ser bem difícil né para o desenvolvimento ali da pessoa do indivíduo por isso que toda ideia que a gente vê de complexo sempre vai estar muito dentro dessa questão da dificuldade da natureza humana dessa dificuldade que a gente tem com nós mesmos né novamente complexos são estimulados por interações com os outros então se eu estou me relacionando com a pessoa e essa pessoa me lembra alguma coisa algum tema que é complexo para mim esse complexo pode ser estimulado o Jung até fala de que o analista que está ali com a pessoa o psicólogo precisa ter muito cuidado com pessoas que tem muitos complexos porque ele poderia meio que se infectar por esses complexos então tem todo esse cuidado que é importante ter ali um complexo com o pai pode ser estimulado por uma pessoa que simboliza um pai por exemplo um amigo mais velho um professor então se eu tenho um problema com o meu pai qualquer imagem que eu vejo lá fora que parece com o pai ela muito provavelmente pode estimular o meu complexo a gente até fala de que assim o complexo ele vai se juntando um com o outro e ele vai se agrupando dentro de um tema central então se eu tenho uma dificuldade com o meu pai com essa imagem esse mago do pai e depois os meus pais se separam e a minha mãe se relaciona com outro cara se eu tiver um conflito com esse padrasto mesmo ele não sendo meu pai mas aqueles conflitos eles vão ser ali acrescentados no complexo da temática do pai então o complexo já que existe no inconsciente e o inconsciente ele não é tão racional ele não consegue distinguir muitas vezes de um tema de outro aí ele vai aclopando aclopando e se tornando um complexo muitas vezes maior mais forte mais negativo ali para você enfrentar um complexo aumenta a nossa sensibilidade e pode até mudar os sentidos físicos então a sua audição pode mudar quando você entra em um complexo a sua visão pode mudar muitas pessoas a gente quando vai estudar os mecanismos de defesa a gente entende de que muitas coisas físicas acontecem quando a pessoa não quer confrontar uma sombra ela pode começar a ficar meio que com sono então alguém começa a falar verdades para ela aí a pessoa começa a ficar com sono ela não aguenta ficar naquela conversa ou algum fenômeno pode acontecer a pessoa pode sei lá sentir um cheiro diferente que vai fazer com que ela saia daquele ambiente o complexo ele vai fazer de tudo para ser ali colocado dentro do seu esquema natural de repercussão então o complexo a gente vai entender de que ele tem um movimento natural de repercussão alguns complexos são conscientes bem desenvolvidos e egosintônicos outros são menos conscientes mal desenvolvidos e egodistônicos vocês percebem essas duas palavras egosintônico e egodistônico então imagina assim um complexo que ele funciona muito bem para você imagina assim de que você teve uma vida no interior e aí você foi para a cidade só que quando você chega na cidade você percebe que as pessoas da cidade são meio assim meio tiradas como se tivesse o nariz empinado e você vê de família humilde do interior e tal e aquilo pode ser um complexo para você mas aquele complexo ele pode ser ele pode ser assim muito legal para você ganhar humildade então mesmo em qualquer região que você estiver você vai se lembrar ali do seu interior e você vai ter um complexo funcionando um complexo que te deu energia para ser mais humilde para reconhecer esses pontos então os complexos sempre vão mover a gente ali para ações para coisas que a gente vai fazer na vida até porque o ego ele é um complexo então ele é o primeiro complexo que existe depois se situam vários outros complexos que vão sempre estar confrontando se dialogando com o ego e isso pode ser sintônico quando a gente fala de que existe uma ego sintonia nesse caso do complexo é quando a pessoa tem um complexo e para ela está tudo bem ter aquele complexo então por exemplo se eu tenho um complexo que me faz beber muito se for sintônico para mim eu não vou ter problema em ir para o bar com os meus amigos para beber eu não vou ter problema se for distônico eu começo a fazer aquilo e aquilo se torna um vício e eu tenho um problema com aquilo na verdade aquilo já poderia ser um vício mas se for ego sintonico eu posso não perceber ou camuflar aquele vício então aqui a gente tem essas duas visões de um complexo bem desenvolvido e outro mal desenvolvido metafisicamente falando os complexos se assemelham a tufões energéticos que rodam e o ego que rodam o ego nos mesmos assuntos e angústias então vocês podem observar esse fenômeno natural que é o tufão você vê que é como se fosse um redemoinho mesmo e o complexo é isso sempre que você se relaciona com o complexo você fica rodando em círculo então quando o complexo é ativado você fala das mesmas coisas você sempre repete as mesmas palavras você sempre repete os mesmos sentimentos é como se fosse esse redemoinho esse tufão e a gente fala metafisicamente porque se a gente olhar numa visão extrafísica para a pessoa a gente vai conseguir ver essas imagens no campo de energia dela então se assemelha muito a isso ainda no campo metafísico aqui a gente entende que os complexos eles se externalizam no campo áurico assumindo formas empretecidas e desfiguradas tais como larvas astrais miasmas e manchas diversas e essas formas podem atrair seres também que se sintonizam com essas dificuldades que a pessoa ela tem ali que são os complexos agora a gente vai falar dos arquétipos o que são arquétipos vocês veem aí a carta do sol no tarot uma carta na verdade essa é uma versão antiga dessa carta tem várias versões os arquétipos são estruturas profundas que estão embutidas no aparelho psíquico então são estruturas bem profundas ali que existem como se fosse uma forma embutida no aparelho psíquico os arquétipos são ideias universais que conseguem se expressar através dos complexos então o que o complexo faz? ele expressa uma ideia universal que é um arquétipo os arquétipos são forças vivas perfeitas porém nunca serão vistas em sua totalidade pois ao tocar na superfície psíquica eles se limitam em representações arquetípicas essas representações arquetípicas a gente chama de imagens então existe ali o arquétipo existe a imagem que é a representação que ele vai ter na vida física ali aqui a gente vê a caverna de Platão a alegoria da caverna onde claramente Platão aqui desenvolvia essa ideia de arquétipo vocês podem perceber primeiro ali os homens eles estão aprisionados olhando as sombras na parede de pedra ali na caverna essas sombras são reflexos daquelas imagens ali colocadas pelo fogo então você observa que não é uma coisa real totalmente real mas existe essa ligação dessa interação mesmo não sendo real os homens eles estão olhando as sombras mas aí existe o cara ali o homem que consegue sair da caverna e esse cara ele vai contemplar o sol esse sol na ideia seria o mundo espiritual seria o mundo das ideias o plano da verdade e ele conseguiu se libertar desse sistema que existe no mundo e na ideia platônica todos nós estamos inicialmente nessa percepção nessa caverna que seria o mundo das sombras e a gente precisa se libertar dessas sombras através do conhecimento dos arquétipos do conhecimento do mundo das ideias aqui eu coloquei alguns temas que a gente vê muito em filmes em séries desenhos toda série você vai ver alguma coisa ligada a isso o mago o sábio o herói o fora da lei o criador o governante você consegue observar em todos os filmes todos os livros sempre vai ter esses personagens porque na verdade eles são representações dos arquétipos universais das ideias arquetípicas então a gente sempre vai ter ali o prestativo o bobo o amante a pessoa comum uma das maneiras da gente compreender melhor esse mundo dos arquétipos é estudando o tarot principalmente os arcanos maiores do tarot você vai vendo ali o louco você vai vendo o mago você vai vendo tudo ali que vai o carro a torre todos esses arcanos eles representam também essas imagens representações arquetípicas então beleza a gente falou dos arquétipos e dos complexos depois claro a gente vai para o quadro para simplificar um pouco mais e agora vamos entrar nos axiomas herméticos a gente vai entender um pouco mais sobre os axiomas axiomas herméticos o primeiro deles aqui que eu coloquei eu coloquei alguns a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amantoado de metais preciosos uma coisa vã e tola o conhecimento é com a riqueza destinado ao uso a lei do uso é universal e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais então todo conhecimento que você tiver você pela lei do uso é preciso colocar na sua vida colocar em prática tem até a frase de que conhecimento sem prática é hipocrisia você precisa botar em prática aquilo que conhece a expressão é a manifestação da ideia tudo que é manifestado se ilumina aqui foi uma frase minha mesmo para a gente entender essa questão da manifestação o ego tudo que o ego ele manifesta ele consegue ali ter consciência por isso que ele pertence a esse campo da consciência então tudo que eu entendo e tudo que eu lanço para fora ela naturalmente se ilumina a gente até vai ver a relação da persona e da sombra daquilo que eu lanço para fora e daquilo que eu oculto em mim mesmo então mais axiomas aqui para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental mudar a vossa vibração então o pensamento coordena as emoções as emoções criam crenças e as crenças criam realidades a vibração é a mente em ação se tudo começa na mente a vibração é o resultado dessa mente como é que a mente está depende aí do estado que essa pessoa ela se encarrega com seus pensamentos emoções e crenças em geral para destruir uma desagradável ordem de vibração mental ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejar e suprimir destruir o desagradável mudando sua polaridade aqui a gente já começa a entrar na ideia de ritmo que a gente vai falar logo logo e aqui eu coloquei a persona e a sombra porque uma coisa é você ter uma identidade pública a persona ela é como se fosse a máscara que o ego utiliza para se relacionar com as pessoas publicamente então você vai fazer uma palestra você vai para a escola você vai na casa da sua família você coloca aquela persona que é uma maneira de você se adaptar naquele ambiente mas com certeza vão ter conteúdos que você nunca vai falar para ninguém aqueles conteúdos que são só seu que você faz quando ninguém está olhando que pertencem ao seu lado mais assim inconsciente mesmo que aí seria a sombra então ele comenta aqui nesse axioma de que é importante a gente usar o princípio de polaridade para a gente sempre utilizar do polo oposto para ir destruindo o desagradável mudando o seu polo então como é que eu combato por exemplo o medo eu combato o medo com a coragem então eu sempre tenho que pegar ali o antônimo das palavras para ir me temperando e me exercendo essa ideia então você nunca vai assim combater segundo o hermetismo o medo ampliando esse medo dizendo que não consegue se fazendo de vítima você precisa criar ambientes de coragem você precisa manifestar a coragem mas se você é uma pessoa que mostra o medo que a persona é o que você mostra a coragem está na sombra então você tem que fazer esse trabalho interno de conseguir de fazer o seu ego se flexibilizar para conseguir direcionar sua libido para onde você quiser então é tipo assim o ego bem qualificado ele tem todos esses sentimentos todas essas emoções como se fossem cartas na sua manga então eu tenho aqui a coragem mas eu também tenho medo eu não vou me polarizar me mostrando super corajoso porque em momentos de fragilidade eu posso entrar em complexo em dificuldade então eu tenho que ter tanto a coragem como o medo para conseguir usar os dois na minha vida então isso é muito importante e aí a gente tem essa brincadeira da persona em sombra do Jung o pêndulo vamos entender essa ideia do pêndulo como vocês podem ver o pêndulo para mim ele resume a balança universal esse pêndulo ele resume todas as sete leis universais a gente poderia entender principalmente o ritmo e a vibração e a polaridade elas estão aí e o gênero querendo ou não colocadas nesse pêndulo vamos entender aí o que significa esse movimento pendular que existe em tudo na vida digamos que esse lado C do pêndulo é uma tristeza profunda que você está sentindo então existe um lado C que você sempre está acessando uma tristeza profunda digamos que esse lado B é o prazer intenso então o que a gente entende são dois extremos horas você está no prazer intenso horas você está na tristeza profunda então você sempre está ali navegando nessas extremidades do pêndulo aí o que o hermetismo vai falar existe um centro e esse centro é o equilíbrio que a gente chama de neutralidade mas como ter equilíbrio esse é o ponto mais difícil que a gente poderia desenvolver de percepção mais difícil que eu digo não de compreender isso mentalmente mas de aplicar de coagular essa mente para uma ação aplicada na vida como é que a gente consegue ter equilíbrio entre os dois extremos ali a gente tem que ter vigilância da mente das emoções e das ações você precisa sempre estar em vigilância porque se você começa a entrar em uma tristeza profunda você tem que se lembrar de um prazer se você começa a entrar num prazer intenso é importante lembrar da tristeza e dessa maneira você vai se contornando para existir um equilíbrio então vigilância é o primeiro ponto aceitação da realidade quem aprende a aceitar a realidade do jeito que é muitas vezes não entra em vitimismo em culpa em cobrança excessiva e isso já ajuda a você não navegar nos extremos então vigilância aceitação e disciplina diária é importante você organizar a sua rotina você ter hábitos diários ali para ter disciplina e essa disciplina vai fazer com que você se coloque ali na sua neutralidade a gente entende inclusive de que esse zero essa neutralidade é um equilíbrio que você vai ter com você o hermetista ele nunca deixa o pêndulo ele não consegue neutralizar esse pêndulo ele não pode chegar pegar essa bolinha vermelha e parar o pêndulo porque é a maneira que o universo funciona mas ele pode se auto-neutralizar neutralizar a sua própria mente e isso faz com que ele suba de um plano inferior para um plano superior então novamente aqui no pêndulo na visão Jungiana a gente tem um lado C como a sombra que é o inconsciente o lado B a persona que é a minha identidade externa o equilíbrio seria a neutralidade a gente ganha os símbolos com o autoconhecimento então para a gente ter esse equilíbrio a gente sempre tem que estar se autoconhecendo e isso vai gerar um símbolo e através do símbolo a gente vai subindo em direção ao nosso self à nossa integridade ao nosso ego divino então tem essa visão que é uma visão bem interessante da sombra persona e desse tempero que a gente pode fazer com a nossa personalidade é muito fácil a gente conseguir perceber isso agora fazer na prática é uma coisa difícil porque vai além do nosso temperamento e o que é o temperamento? quando você passa uma vida inteira com um padrão aquele padrão de emoção de sentimento ele se congela e ele entra no seu sensor psíquico e isso já se torna uma assinatura sua aí digamos na teoria reencarnacionista na próxima vida aquele padrão ele já cai como um temperamento por isso que hoje é muito difícil você mexer com essa questão temperamental muitas vezes o temperamento parece que está modelando realmente a pessoa mas a personalidade ela pode ser transformada então tudo tem seu ritmo o movimento pendular pode ser visto nas pessoas nos países nos ambientes nas culturas etc vamos dar um exemplo temperatura dos lugares o deserto se a gente fosse ver durante o dia é bastante quente mais ou menos às vezes até 50 graus 60 graus e de noite ele pode cair abaixo de zero então você percebe de que olha como é o ritmo do deserto nessa questão de temperatura ele de dia é muito, muito quente e de noite é muito, muito frio então existe aí um ritmo na temperatura dos ambientes as escolhas políticas de um país esquerda e direita você pode analisar isso em um país que é subdesenvolvido um país já desenvolvido você observa o gráfico das escolhas políticas então em um período estava na esquerda depois vai para a direita volta para a esquerda volta para a direita isso representa a coletividade como é que está esse ritmo na coletividade aqui a questão da temperatura dos lugares dos ambientes a gente pode associar também com os temperamentos se você pega um lugar uma região que é muito, muito quente você vai ter pessoas muito quentes também e a gente sabe de que por exemplo quando a gente pega o temperamento colérico fleumático sanguíneo melancólico a gente vai ter o lado úmido o lado seco o lado frio o lado quente então o lado mais expansivo então tem toda essa visão de que as próprias pessoas elas vão gerando o clima dos ambientes inclusive é muito comum a gente ver em psicografias os espíritos narrarem de que as cidades astrais o clima da cidade são feitas pela vibração das pessoas dos moradores ali os espíritos então aí tem uma curiosidade interessante lei da neutralidade os mestres hermetistas eles descobriram que existem dois planos gerais de consciência o inferior e o superior esse conhecimento favorece a subida ao plano superior e assim eles escapam da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada isso é chamado de lei da neutralização então é exatamente essa lei da neutralidade a lei da neutralização que você vai aplicar com você então a posição mais neutra ela consegue observar um pouco mais tem a pessoa que vai para a esquerda que nunca vai entender a direita tem a pessoa que vai para a direita e nunca vai entender a esquerda mas quem fica no centro entende as duas ganha uma visão mais ampla então o ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização aqui está no caibalion identificando a sombra e equilibrando a persona podemos neutralizar as intensidades do inconsciente então novamente esse eixo persona e sombra então é isso a gente finalizou aqui todo o nosso conteúdo aqui do curso e agora a gente vai lá para o quadro fazer uma simplificação bom pessoal então estamos aqui no quadro mais uma vez para fazer uma revisão geral de tudo que foi visto no slide desse vídeo esse nosso vídeo no quadro agora vai ser um pouco mais curto do que nas outras aulas mas a gente vai falar dos arquétipos dos complexos e da pendulação hermética então o que a gente já viu até agora a gente viu de que vai ter o self esse self na verdade é o que a gente chama de ego divino segundo o hermetismo é o ego divino e nós já temos nós já somos o self e aí esse self ele vai experienciar a manifestação ele vai se manifestar como o ego então ele cria a psique que se manifesta aos olhos do ego dentro do centro de consciência e aí a gente vai falar de que vão existir várias ideias e forças universais que vão estar ali no inconsciente coletivo e essas forças universais que são os arquétipos eles vão começar a interagir com a psique para fazer com que o próprio self leve esses temas para o ego ir despertando então a gente tem aqui os arquétipos do lado de fora e os complexos do lado de dentro então todo complexo vai ter um núcleo arquetípico então por trás de todo complexo lembra o que é o complexo que a gente falou é como se fosse um tufão de energia que representa uma carga uma carga afetiva pode ter nascido de um trauma de algum acontecimento que vai ter uma conexão com a temática universal e aí o que é que acontece o self o papel dele é administrar a psique então a gente fala de que constantemente esse self ele está enviando energia libídica aqui para a psique então ele vai lubrificar a psique com a energia da libido só que o complexo ele é um ponto da psique que está pegando essa energia libido ele está prendendo energia e aí essa energia fica prensada aqui nesse complexo por isso que quando o complexo é ativado e é um complexo que tem uma carga muito forte a gente sente no corpo o coração palpita a gente começa a suar isso tudo são manifestações dessa grande energia que estava aprisionada ali no complexo e aí o que é que o self vai fazer o self ele sempre vai ter uma visão de cima ele está vendo a vida pela eternidade o ego tem uma visão temporal da vida então sempre que o self ele manda uma energia para a psique e essa energia ela começa a rondar no complexo mais cedo ou mais tarde aquele complexo começa a se conectar com o ego então o complexo ele vai se arrastando aqui para o centro de consciência e começa a ver o ego no momento que esse complexo entra em contato ali com o centro de consciência aquilo começa a ser perceptível para o ego na manifestação também então a gente fala de que existe a atração de cenários de confrontamento então por exemplo se eu tenho um complexo que tem a ver com a minha voz a minha fala se por exemplo em algum momento da infância eu fui falar em público aí a palavra não saiu a palavra que eu queria falar não saiu aí eu acabei me traumatizando porque as pessoas riram de mim várias coisas assim isso faz parte do complexo de inferioridade que eu tenho mas cedo ou mais tarde na vida eu vou atrair pessoas que vão querer me escutar eu vou atrair por exemplo oportunidades para eu falar em público eu vou ser chamado para palestrar eu vou ser chamado para dar aula eu vou ser chamado para fazer parte de novo daquele processo aquele cenário que foi construído naquela infância que eu me traumatizei agora a gente fala por que isso acontece por que esses cenários eles se repetem na nossa vida mais para frente porque o self precisa acontecer e o self é a integridade então a vida vai me conduzir a olhar esse complexo dentro de um cenário de confrontamento para eu conseguir fazer o self eu conseguir me alinhar com aquela energia né então isso no início a gente tem uma oposição aqui do ego com o complexo então o ego no início parece que não quer olhar muito complexo principalmente se ele for distônico né mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que aprender a se relacionar com o complexo e quando ele começa a fazer isso aí aquela energia começa a fluir mais o complexo que estava muito preso a energia que antes ele não soltava parecia que tinha uma tensão envolvida agora ele vai soltar com mais facilidade e o ego vai encontrar uma maneira criativa de fazer isso aqui com seu conteúdo complexado e a gente chama isso de individuação que é exatamente esse processo de crescimento da área de consciência e a absorção a integridade ali psíquica com os complexos então a gente fala de que vai existir a nossa capacidade de se relacionar nos meios externos e de absorver todo o conteúdo da vida então a gente fala né de que nós somos 50% fora e 50% dentro quando eu vou pra fora eu vou pegar a persona que é a minha máscara que eu uso pra ter uma identidade pública então eu quero conhecer pessoas eu quero me sociabilizar eu quero ir pra faculdade eu quero fazer amigos eu quero isso eu quero aquilo eu quero me relacionar eu quero conhecer a família da minha companheira a família do meu companheiro então eu preciso ter uma persona eu preciso ter uma identidade pública pra eu conseguir me adaptar ter persona não é ser uma pessoa falsa muita gente confunde porque persona vem de máscara então se você está mascarado você está ofuscando a sua verdade mas não é bem assim é a capacidade de você conseguir se adaptar então todo ego bem qualificado ele tem personas bem desenvolvidas aquela pessoa que não tem persona ela sofre com muitas problemáticas na vida por falta de adaptação nos contextos então é importante termos persona sim é importante a gente ir pra um lugar e saber se posicionar naquele lugar naquele ambiente com bom senso com tranquilidade sem ser inconveniente então a pessoa que não tem persona ela se torna inconveniente por isso que o ego bem desenvolvido ele vai ter uma identidade pública é muito importante isso mas quando eu tenho essa identidade pública vai existir um eixo que é a própria sombra então enquanto eu vou lançar essa luz pra fora eu vou apresentar isso aquilo que está oposto vai pra sombra que é esse lado aqui que eu não conheço é a minha sombra então o que é que esse conhecimento de Jung ele fala ele traz de que a gente não pode nem ser só persona nem ser só sombra então ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma identidade inclusive a persona faz com que a psique ela fique ventilada os conteúdos que estão dentro também vão um pouco pra fora o ego ele faz isso ele seleciona qual opinião poderia ser colocada aqui nessa situação o que eu poderia fazer nesse momento então o ego ele vai aperfeiçoando essa persona mas é importante a gente entender também a nossa sombra então por exemplo um clássico exemplo se a gente tem uma persona muito religiosa a pessoa ela vai ter esse diabo dentro dela então você vê assim padres que são super estruturados religiosos mesmo que dedicam a vida ali dentro das igrejas e tal mas que muitas vezes tem desejos sexuais ali ocultos e acabam fazendo escândalos e tal por fora e aí muitas vezes isso é descoberto mestres, gurus espirituais que abusam sexualmente das pessoas e tal que se vinculam isso é muito comum e isso se dá porque exatamente esse ritmo não está sendo compreendido a verdade é que pra você fazer o self que é a individuação você não pode se polarizar em uma coisa só porque o self é tudo é a integridade toda é toda a psique é o self é o espírito inteiro aqui então pra você entender essa dinâmica de ritmo você não pode se polarizar agora o que a gente vai entender todo arquétipo ele é dual então se eu tenho um arquétipo esse arquétipo ele vai ter um outro polo e esses dois arquétipos vão se complementando então talvez um dos dois arquétipos que é melhor pra gente falar isso é o do Pua e do Sênix que é o velho e a criança o velho é o Sênix que é o velho sábio e o Pua é a criança divina é aquele garoto ali que é o aspecto jovial então se eu tenho uma pessoa muito jovial se eu tenho aquela pessoa que sempre estou enfatizando a criança a jovialidade então eu vou ser um cara muito brincalhão vou dar muita risada vou ter muitos amigos às vezes mais jovens do que eu sempre vou dar gargalhada de tudo sempre vou contar muita piada e tal por dentro eu sou muito rabugento por dentro eu tenho um lado velho eu tenho um lado ofuscado do velho porque se eu não mostro o velho aí o velho que é o arquétipo do Sênix ele vem como complexo dentro da sombra então a gente entende que é assim a gente pode falar de pendulação dentro da persona e da sombra e dentro dos arquétipos às vezes a gente tem pendulações arquetípicas pendulações de temas arquetípicos então isso pode acontecer a depender de cada vida ali de cada pessoa então pra existir esse equilíbrio essa neutralidade você precisa sempre identificar os extremos os picos você vai assim contar uma piada aí você conta beleza o pessoal dá risada mas se você quiser botar a máscara do piadista e você começa a forçar a barra aí você vê que aquilo tá indo pro extremo então um dos primeiros tópicos ali que a gente falou pra combater essa questão dos extremos é a vigilância então se você tem vigilância você vai conseguir se policiar você vai conseguir entender qual é a linha qual é a margem ali de precisão que você pode ter então isso tá muito dentro da vida é na verdade uma coisa natural que a gente vai tendo mas no início pra gente conseguir ter o equilíbrio a gente vai ter que explorar os extremos então isso é meio que assim é muito perceptivo pra você conseguir ter um feixe de equilíbrio na sua vida você vai ter que navegar nos extremos por isso que a gente fala primeiro erra e muitas vezes depois acerta claro que não é com todo mundo se a pessoa já conseguir acertar beleza aí claro que ela não precisa errar pra depois acertar não vai fazer essa auto sabotagem mas normalmente as pessoas erram pra depois acertar isso é normal isso é comum e isso faz parte também do processo psíquico então a gente entende de que o complexo ele vai falar de um arquétipo ele vai falar de um tema tá então por exemplo você é uma pessoa que sempre teve esse desejo existencial de querer conhecer o divino tá então esse é um tema é o tema do divino é o tema da ideia divina que é o próprio arquétipo do self também você tá interessado em buscar uma divindade só que você vai perceber de que inclusive não só com isso tudo na vida começa na região física então você vai buscar o divino em alguma coisa física pra você adorar então você vai pegar algum instinto seu pra começar a se ficcionar ali e aquilo se torna um ritual religioso pra você por exemplo o alcoolismo né aquele cara que bebe muito aquela pessoa que sempre tá bebendo ela tá tendo meio que uma experiência religiosa no nível mais baixo do espectro né então é uma experiência religiosa sem quase nada de simbolização ela pega a bebida e ingere o álcool ela pega a bebida e ingere o álcool né álcool em latim é espíritos né então ela no fundo tá buscando uma maneira de encontrar uma satisfação ela quer se satisfazer só que ela tá fazendo isso em um nível tão baixo um nível tão apenas físico bruto que ela tá potencializando o instinto dela então o Jung né ele fala de que quando você tem um complexo e você entende o que tá por trás desse complexo o arquétipo por trás você pode combater o complexo pela ideia pela elaboração da ideia né só que sempre em degraus baixos pra ir simbolizando aumentando então por exemplo essa questão do álcool né ele recebeu uma carta uma vez de um grupo de alcoólatras anônimos né que falou sobre essa questão do vício da bebida e tal e o Jung chegou à conclusão de que ele precisaria esse pessoal precisaria combater a bebida com a religião então o que é que eles fizeram todos eles entraram na igreja e aí começaram a combater o vício da bebida e até hoje isso é muito comum né então quase todo mundo conhece alguém que bebia muito e aí depois se converteu pra alguma religião e parou de beber porque bebida e religião tá muito interligado por essa conexão arquetípica então o viciado na verdade todo o viciado toda a compulsão é um grande desejo de conhecer o divino de uma maneira mais íntima de uma maneira mais profunda só que já que isso não é muito possível no início os sentidos físicos acabam atrapalhando acabam ofuscando essa conexão aí a pessoa vai largar tudo vai fazer tudo ali pelo vício pela compulsão mas quando ele começa a trabalhar essa religiosidade essa espiritualização ele passa a simbolizar esse complexo e aí aquela atividade que antes era legal começa depois a não ser tanto começa a ser esse complexo ele é descarregado porque o arquétipo ele vai digamos fluir melhor então você imagina um arquétipo como se fosse uma grande água um grande riacho que precisa correr de forma solta mas os complexos são muitas vezes pedras no meio do caminho que impede a passagem dessas águas desse líquido que é o arquétipo ou aquela outra ideia de que o arquétipo é o sol e o sol ele precisa brilhar na terra só que aí a gente vai ter meio que assim visões ofuscadas desse sol porque falta ainda esse processo de simbolização então a gente entende de que essa pendulação hermética ela está muito presente na nossa psique também e até como a gente falou com os recarregamentos desses complexos em relação ao contato com o ego tá pessoal então bom por hoje é isso falei que ia ser mais rapidinho mesmo o vídeo de hoje e a gente pode refletir sobre isso de que maneira a gente está conseguindo simbolizar mais a vida pra ajustar esses nossos comportamentos complexados o que é que você está fazendo hoje simbolizando melhor sua vida pra ter menos vícios conseguir ter comportamentos mais bem estruturados então legal ficamos aí com essa nossa reflexão então é isso pessoal esse foi o nosso curso Jung e Hermetismo eu espero que vocês tenham gostado realmente foi uma viagem mesmo fazer esse curso foi muito legal qualquer dúvida sugestão vocês podem colocar aqui nos comentários e mais uma vez está aí na tela as terapias os trabalhos que a gente desenvolve o mapa astral curso de astrologia curso de reiki consulta de tarô e leitura facial qualquer coisa manda esse contato lá pro portal espiritualidade arroba hotmail.com vamos criar mais cursos num canal tipo esse eu adorei fazer um grande abraço pessoal muita paz muita luz que esses conhecimentos eles possam servir pra vocês de todas as maneiras um grande abraço então valeu até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto